17. Beleza. Começado. Murilo, faz só um minutinho de apresentação tua, né? E aí pode começar, por favor. Beleza. Então, vou botar minha câmera, então. Eu sou Murilo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu preparei aqui alguns slides, não são muitos, para, na verdade, pontuar algumas colaborações entre experimentais e teóricos, especificadamente sobre a produção exclusiva no experimento RHCB. E vou levar um pouquinho para o lado de física difrativa. Mas eu quero deixar claro que existem outras... O RHCB tem publicado nessa área de produção exclusiva, processos exclusivos que também... Vou fazer um comentário rápido, mas são processos interessantes, porque envolvem aspectos de QCD e interação eletrofraca, que ainda tem algo, né? Algumas pontos e aberto. E a gente tem tido uma boa interação, né? Claro que dá para melhorar, a gente pode conversar no final. E tenho, é claro que tenho... Vou apresentar uma medida do RHCB para demonstrar o que já aconteceu. Aí vou falar de algumas previsões, né? Uma que, inclusive, a gente está trabalhando na medida, mas não está pronta ainda. E, como eu falei antes, essa é só uma das formas que a gente interage entre experimentais do RHCB e teóricos, mas existem outras publicações. Eu vejo que os papers do RHCB sempre estão sendo citados por teóricos que trabalham no Brasil. E também tem outras... De outras áreas do RHCB têm uma boa interação. Mas eu vou falar especificamente sobre essa parte de física exclusiva, né? Que... E o único resultado experimentado que eu vou falar é esse de... Na verdade, obviamente, eu estou enviesado pelo que eu trabalho, né? Então, o último que a gente trabalhou e está em fase de publicação e já com uma atualização também pronta para ser submetida, é o estudo de produção coerente do JPC em colisões chumbo-chumbo. Então, nesse caso, você tem... Também eu chamo de produção exclusiva porque o JPC, ele é produzido e nenhuma outra partícula a mais é produzida, sobrevivem os chumbos, né? Do estado inicial. E aí, a gente, no LHCB, consegue medir o MUM, com um certo momento transverso, né? Para ter maior que 500. E numa região frontal, que é pseudo-rapidez entre 2 e 4,5. E a gente faz uma seleção para enriquecer essa amostra nesse tipo de produção. Então, isso aqui são dados de 2015 e a gente já tem dados de 2018 já, na verdade, já estão em fase de publicação. Isso é como aconteceu. Aqui você observa, na distribuição de massa, de massa, o pico do JPC, na distribuição de massa dos dois MUMs. Uma... O PSI2S aqui é um pouco mais baixo. Em 2018 a gente vai conseguir medir. Nessa de 2015 a gente não mediu o PSI2S. E a gente, então, usa a distribuição de massa para extrair o sinal da ressonância. E uma vez que você tem... E dentro da janela de massa a gente extrai o que é não ressonante. A gente usa a normalização da distribuição de massa para ter um vínculo aqui na distribuição de log e pt² que é de breito embaixo. Então, assim, a gente consegue extrair o nosso sinal, que a gente chama de coerente. Tem umas discussões fenomenológicas até essa parte interessante. Hoje a gente tem uma apresentação do Spencer, que trabalha também nessa parte. Então, até essa parte a gente tem que entender, porque tem uma certa... O que a gente chama de coerente nesse artigo do LHCB e como a gente chama no LHCB, às vezes é um pouco diferente com a qual ele se chama. E, às vezes, os próprios também teóricos às vezes leva para o gosto do cliente. Então, a gente precisa estar bem... Compreender bem qual é a nomenclatura que cada um está falando para a gente não ficar comparando laranja com tomate, etc. Mas eu acho que a gente... Isso também é importante, o Vitor não está aí, mas em alguns momentos a gente teve que discutir com o Vitor para ficar bem claro o que a gente está medindo. E, nessa discussão, a gente tem, por exemplo, os grupos brasileiros que fazem previsão para esse tipo de medida. E a gente usa na nossa comparação dos dados com as medidas, em outros grupos também. E isso também é, inclusive, o exemplo que eu dei do Vitor é bem prático, porque ele foi... Teve um workshop antes da pandemia em Cagliari, que ele foi convidado, ele apresentou, discutiu, foi importante para a gente já decidir como a gente analisar os dados de 2018, que a gente agora já está em fase de publicação. Então, acho que esse é um exemplo que pontua bem essa colaboração. É aí, agora eu vou mencionar algumas ideias que surgiram quando a gente conversa com os teóricos. Uma das ideias que, obviamente, já estavam sendo discutidas em outros experimentos, mas não tinha sido feito um trabalho para o LHCB, que é procurar por partículas axiônicas na região do LHCB. Então, a gente fez um estudo de ruído, de cortes cinemáticos, e como que a gente poderia estudar esse canal no LHCB, chegando a calcular os limites esperados nesse espaço de fase de acoplamento de massa de partícula axiônica. Então, a gente observa que o A3 e o CMS só vão até 5 GeV, o CMS até 5 GeV, e o LHCB tem capacidade de ir até baixo de 5 GeV. A análise está em andamento, essa análise, eu estou trabalhando, então, ela está em andamento, mas esse estudo já motiva a gente olhar para os dados, porque a gente sabe que ali tem um potencial melhoria na situação da busca por essas partículas axiônicas. Agora vou falar de outros trabalhos que ainda não têm análise de dados, mas que, se tivesse pessoas interessadas, certamente seria interessante fazer. Por exemplo, a produção de disratos em colisões comparando próton, 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 chumbo, chumbo, chumbo. E a gente observa que no LHCB, isso aí sempre focando no LHCB, no LHCB a gente tem também a capacidade de mudar a espécie do núcleo, então, a gente explorou um pouco isso e viu que existe, principalmente aqui na região do LHCB, uma diferença grande da razão de dois processos diferentes difrativos, que são, sendo um deles, um deles poderia ser exclusivo. E a gente fez um cálculo aqui considerando o efeito de absorção, teve uma conta matemática até pesada aqui, e chegamos a resultados interessantes, mas essa análise de dados não tem andamento. Outra, esse aqui é mais recente, que também foi um estudo importante para começar a demonstrar que o LHCB pode fazer produção de tal exclusiva em colisões chumbo-chumbo, então, novamente, você faz um estudo cinemático e aqui, como tem background, você inclui alguns detetores como o Herschel, que eu posso comentar depois, que tem uma aceitação bem mais frontal, é claro que isso aqui são estudos de fenomenologia, mas isso dá uma indicação de que você consegue exprimir o background e ainda ter um sinal visível. E isso seria algo interessante, até porque alguns modelos de física, além do modelo padrão, eles aparecem com produção de taus exclusiva. e, finalmente, o último trabalho que eu queria citar, que também não tem análise de andamento, mas que também é interessante, seria a produção de WZ na região frontal, que a gente mostra que a composição do que a gente chama de pômeron, que a gente não entende direito, por mais simples a gente coloca os quarks U e D igual ao S, mas poderia ter uma composição diferente, e tem outros experimentos estudando isso também, mas no LHCB ele tem um espaço de fase diferente, e poderia separar algumas hipóteses, como você mostra aqui no gráfico, se você me disse o W mais e o W menos, a razão entre as associações de choque, para diferentes composições partônicas do pômeron, você teria razões bem diferentes, W mais e Z e W menos e Z também, então, se essas medidas fossem feitas, a gente conseguiria obter esse algo também que está na lista de desejo para realizar a análise do LHCB. Na verdade, era só o que eu gostaria de pontuar, a gente tem uma colaboração entre experimentais e teóricos no LHCB, e aqui eu espontuei no caso da produção exclusiva ou física difrativa. Essa interação é muito importante para os experimentais, estou falando aqui como experimental, porque isso motiva a gente a realizar a medida, a gente já tem uma previsão, a gente consegue visualizar, e o LHCB, nessa área específica, eu posso dizer que o LHCB muitas vezes é esquecido em muitos artigos teóricos que focam muito no Atlas do ICMS, eles acabam não, de repente, fazendo uma previsão numa região frontal, e principalmente numa região que é assimétrica frontalmente, não é só você ter que colocar os cortes do LHCB, então, isso é essencial para a gente, e é claro que essa interação que a gente tem sempre depende de ter um aluno, postdoc, de repente a gente se encontrar em algum workshop para a gente interagir, mas se a gente conseguir, como a gente está discutindo aqui a Renafai, coisas óbvias, discutir workshops que sejam focados nessa área de interação entre tecnologia e experimento, aí tem que pensar se seria de repente focado para a gente fazer workshops focados em áreas ou em tópicos específicos, escolas talvez também seja interessante para formar alunos e fazer essa interação entre os alunos e visitas de curto período também foi o que motivou, quer dizer, que ajudou esses trabalhos a acontecer. Obrigado pela atenção. Beleza. valeu, Murilo. Pessoal aberto para perguntas não, Murilo. Gilvan. Bom, Murilo, estamos escutando? Estou, estou escutando. aqui o microfone aqui, porcaria, mas gostei muito do TOTOC e também de saber que o RHCB está investindo nessa área. Tem mais algum detetor sendo proposto além do HASH, ou da parte frontal? não. Não, infelizmente. A gente teve uma proposta que nem saiu muito do papel, que era até interessante, tentar aproveitar os sensores antigos do velo para colocar, que era pixel, e colocar na região frontal, mas acabou as pessoas que poderiam fazer isso estavam bem ocupadas com outras coisas e não foi para frente. Então, essa pergunta até falando sobre o RAM 3. No RAM 3, a gente está com muito pouca perspectiva de fazer produção exclusiva em próton-próton e a gente está mais focado, nesse caso, em chumbo-chumbo. A gente teria que focar realmente. No chumbo-chumbo, só o detetor, só você pedir basicamente dois muns, mesmo na região da LHCB, você já limpa muito o resto, porque a multiplicidade é bem maior no chumbo-chumbo. Aí o velo ajuda, não é? Aí o velo já faz maior parte do papel, porque a gente tem a região B, a corriga do velo também. No caso do velo, a gente veta os traços que a gente não mede o momento, mas mede a existência deles no velo. Legal, obrigado. Valeu, Juvan. Quem mais quer fazer perguntas ao Murilo em cima da talk? Ninguém mais? Então, valeu, Murilo. não tem aquelas palmas padrão, mas segue a felicitação. Olha, já mandaram uma palma online para você do Magno. Palmas online. Palmas online do Juvan também. Ok, Matheus, é contigo agora, hein? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Estão vendo. Vou compartilhar. botou umas equações aí para dar um... Ah, eu estou em uma sala de reunião. Vou dar um ambiente para ficar até mais. Para a apresentação. Ok. Falou, Matheus. Pode ir. Pode me dizer. Pode me dizer. Estou vendo o negócio preto? É, estou vendo o negócio preto. Ah, então, acho que isso é um problema do Ubuntu. Agora saiu? E agora? Saiu, beleza. Saiu? Acho que é um problema do Ubuntu com o Zoom. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o paper que a gente publicou recentemente sobre o nome de Electric Haft After the LHC Run 2. E basicamente a ideia do paper é colocar bounds nos coeficientes de evolução dessa teoria efetiva aqui que a gente chama de Haft utilizando os dados do Run 2 e do LHC. Então, a apresentação vai ser mais ou menos o seguinte. A gente vai falar um pouquinho de motivações do porquê a gente precisa de teorias efetivas para a física do LHC. Depois eu vou falar qual é essa teoria efetiva que a gente vai estar usando para fitar os dados. Em seguida, eu vou falar quais são os constraints, os bounds que a gente obteve para os coeficientes de Wilson. E depois eu vou falar um pouquinho de umas correlações que a gente tem nos datasets que contém triple gauge couplings e nos datasets que contém os acoplamentos do Higgs. E eu vou deixar para explicar o porquê essas correlações são interessantes mais para frente. Bom, vamos começar pela motivação. Então, basicamente, depois da descoberta do bóson de Higgs, a gente ainda não descobriu nenhuma outra partícula alimentar. Então, se a gente assumir que existem novas partículas massivas, a gente pode assumir que elas estão bem acima da estrada eletroflaca, de uma maneira que uma expansão em teorias efetivas é razoável, é aceitável. Além disso, a gente sabe que mesmo a gente não conseguindo produzir essas novas partículas on-shell, elas podem levar efeitos off-shell que mudam as caudas das distribuições cinemáticas. Então, a gente precisa de um framework que seja capaz a baixas energias de reproduzir os resultados do modelo padrão que são compatíveis com os dados e ao mesmo tempo sendo capaz de capturar esses desvios que a gente pode observar. E o framework adequado para isso é o de teorias efetivas e é por essa razão que a gente usa IFTs para fazer análise de dados. Então, qual é essa teoria efetiva que eu vou estar falando aqui com vocês hoje? Ela é chamada de Higgs Effective Field Theory e basicamente ela é uma teoria efetiva um pouquinho diferente do modelo padrão e da SMEFT porque aqui a gente está considerando um conjunto muito pequeno de restrições de simetria. Aqui a gente só leva em consideração o padrão de quebra eletrofraco então para construir essa lagrangiana a gente aplica as mesmas ideias de lagrangianas quirais que a gente usa para que cede a baixas energias só que agora a gente vai estar aplicando na teoria eletrofraco. E para construir nossos invariantes da lagrangiana a gente basicamente utiliza essas três objetos aqui. O primeiro é a matriz U que é exponencial dos bósons de Goldstone e também a gente define esse vetor esse campo vetorial e esse campo escalar que se transformam na adjuntas de SU2LEFT do nosso grupo de simetria. Bom, com esses objetos a gente consegue construir a nossa lagrangiana living order e aqui na primeira linha a gente tem os termos cinéticos dos bósons de Gage na segunda a gente vai ter o termo cinético do Higgs e aqui eu preciso enfatizar que diferente do modelo padrão e diferente da SMEFT o Higgs não vai pertencer a um dubleto de SU2 ele só vai ser um singleto da nossa simetria enquanto os bósons de Goldstone vão se transformar da maneira que eu mostrei no slide anterior. E a gente vai começar a colocar as interações do Higgs através de funções desse tipo aqui onde a gente tipicamente vai expandir até a primeira ou segunda ordem no campo do Higgs. seguida a gente tem esse termo cinético para os bósons de Goldstone também e eles também vão ser responsáveis para dar massa para os bósons de Gage eletrofracos e quando a gente expande essa função aqui até a primeira hora no Higgs a gente tem a interação do Higgs com os bósons de Gage eletrofracos e quando a gente toma esse parâmetro de truco AC como sendo 1 mais Δc quando esse Δc é 0 a gente recupera as nossas previsões do modelo padrão a gente recupera os mesmos acoplamentos então esse Δc está meio que parametrizando desvios do comportamento do modelo padrão então a gente também vai incluir esse parâmetro Δc no nosso FIT em seguida a gente vai enfatizar que as partículas de mão direita elas estão também arranjadas numa estrutura de dubleto mas eles ainda não são carregados pelo grupo SU2-left e aqui na última linha a gente também está colocando as matrizes as interações de Yukawa onde que essas matrizes idq e l são dadas por essas expressões aqui embaixo para vocês então bom essa é a nossa lagrangiana de Lean Order e a gente vai suplementar ela com alguns operadores efetivos e aqui a gente vai ter eu vou mostrar para vocês a análise de dois datasets o primeiro são os datasets levando em consideração o triple gate couplings e o segundo é os datasets levando em consideração os acoplamentos do Higgs uma característica interessante dessa teoria efetiva que a gente está trabalhando é que os operadores afetando cada um desses setores os operadores afetivos afetando cada um desses setores não afetam o outro então a gente consegue fazer análise de cada um desses dados separadamente então por exemplo para os dados de triple gate couplings a gente vai considerar quatro operadores efetivos que são esses daqui e quando a gente coloca eles no gate unitário a gente consegue ler as interações em termos das estruturas de Lorentz onde esse V pode ser tanto um Z quanto um fóton e a gente pode ler esses acoplamentos em termos dos coeficientes de Wilson então esses deltas aqui eles basicamente estão dizendo qual é o desvio do modelo padrão que a gente tem então esses operadores efetivos eles vão modificar a previsão do modelo padrão para esses acoplamentos e também em virtude daquele operador efetivo PWW a gente tem a presença de uma nova interação que é esse último termo da Lagrangiana que é dado por essa em termos do coeficiente de Wilson por essa expressão aqui embaixo e quais são os datasets que a gente vai estar levando em consideração para fazer o FIT são todos esses daqui que são do Run2 do LHC e basicamente a gente tem produção de WW onde os W vão cair em um lepto ou em um neutrino então a gente vai ter Missing Energy produção de WZ produção de Wγ e também Vector Valson Fusion de Z e a gente vai ter Jatos aqui no estado final e tipicamente a gente precisa da previsão teórica então a gente tem que fazer as simulações de cada um desses canais aplicar os cortes cinemáticos e a gente parametriza tipicamente os números de eventos a partir dessa expressão aqui então a gente tem a previsão do modelo padrão o termo linear com relação aos coeficientes de Wilson e também o termo quadrático que vem puramente dos operadores efetivos a gente vai fazer o FIT levando em consideração somente a parametrização linear tanto quanto a gente também vai fazer o FIT levando em consideração esses termos quadráticos aqui então a gente tem dois resultados um levando em consideração somente o termo linear enquanto o outro leva em consideração essa expressão inteira que eu vou chamar de FIT quadrático então aqui estão os nossos resultados para esses coeficientes de Wilson desses operadores efetivos aqui em cima a gente tem a projeção unidimensional do Q quadrado para cada um deles a linha vermelha representa o FIT linear enquanto a linha preta representa o FIT quadrático e aqui é importante a gente ver que quando a gente inclui esses termos quadráticos no nosso FIT eles têm um impacto significativo porque quando a gente olha para os intervalos de confiança quando a gente vai para o FIT quadrático eles melhoram para um fator de 4 ou 5 e também quando a gente olha para as regiões de confiança a gente percebe que as correlações que a gente tinha no caso do FIT linear que são essas regiões mais claras aqui são praticamente quebradas quando a gente vai para o FIT quadrático então incluir ou não esses termos quadráticos eles têm um impacto significativo nos nossos resultados e outra coisa que a gente calculou mas isso infelizmente não está no paper mas isso também está na minha dissertação de mestrado é a informação de Fischer basicamente a informação de Fischer ela vai te dizer quão importante é um determinado dataset para impor bounds em um determinado coeficiente de Wilson então essas linhas aqui elas estão normalizadas a 100 de maneira com que a gente tem uma ideia de porcentagem então por exemplo quando a gente olha para os coeficientes de Wilson C2 e C3 os datasets mais importantes são os que produzem WW os datasets mais importantes para o C3 são aqueles que produzem WZ os datasets mais importantes para o CWW são aqueles que produzem WG e assim por diante bom agora eu queria mudar um pouquinho e falar dos resultados que vem dos dados do Higgs e aqui para impor os bounds a gente utilizou basicamente seis operadores efetivos e de novo esses operadores efetivos eles não vão entrar na análise do Triple Gauge Captains que eles não geram o Triple Gauge Captains então essa análise do Higgs é uma análise separada da análise do Triple Gauge Captains então a gente tem dois quadrados de juntos então aqui a gente tem seis operadores bosônicos que afetam as interações do Higgs também a gente vai colocar a gente vai levar em consideração o Zilcaus top do bórum do tau do mu e também aquele parâmetro delta c que eu falei para vocês no começo então quando a gente coloca essas interações no gage unitário a gente consegue escrever a Lagrangiana em termos das estruturas de Lorentz e esses acoplamentos podem ser escritos também em termos dos coeficientes de Wilson bem então a gente vê que os coeficientes esses operadores efetivos eles levam umas interações que não existem a nível a leading order por exemplo Higgs indo para Glow-on-Glue ou Higgs em programa gama e assim por diante e a gente para fazer o fit aqui a gente utilizou dois tipos de dados um que é chamado de signal strength e o outro são as distribuições cinemáticas do Higgs em termos de simplified temporary cross sections e tantos bins das distribuições cinemáticas tantos dados em forma de signal strength eles são parametrizados dessa maneira aqui então a gente tem a seção de choque de produção do Higgs vezes o branching ratio é do decaimento do Higgs em um determinado canal normalizado pela previsão do modelo padrão então basicamente o que a gente precisa fazer é simular os modos de produção do Higgs e também calcular as larguras de decaimento do Higgs e aqui estão os nossos resultados para os operadores bosônicos e de novo a linha vermelha ela representa o fit linear enquanto a linha quadrática ela vai representar o fit quadrático e aqui são todos aqueles operadores seis operadores bosônicos que eu mostrei para vocês e também aqui a gente tem algumas regiões de confiança para aqueles coeficientes de Wilson A17 A4 A5 AB e AW e aqui a gente vê que a situação não é tão drástica quanto no triple gauge companies algumas correlações que a gente espera no caso linear elas também estão um pouquinho presentes no fit quadrático agora eu estou mostrando aqui para vocês a projeção unidimensional dos nossos resultados agora para os acovamentos de Yukawa e também para aquele parâmetro de delta C e uma coisa interessante é que quando a gente faz o fit quadrático a gente pode trocar o sinal da nossa lagrangiana leading order e com isso a gente pode ter soluções degeneradas no nosso espaço de parâmetro isso acontece por exemplo com Yukawa do bottom Yukawa do top e Yukawa do mu mas isso não acontece com Yukawa do top por exemplo isso não está acontecendo com Yukawa do top nem com esse parâmetro de delta C porque eles entram no modo de produção do Higgs e os dados em forma de GSTXS eles são capazes de quebrar essas degeneressências então é por isso que a gente não vê esse comportamento essas duas soluções permitidas no Yukawa do top e aqui a gente também tem a matriz de Fischer a informação de Fischer e a gente calcula nesse caso somente para o nosso fit para a nossa análise linear e não para a quadra ética mas tem alguns resultados interessantes aqui também então por exemplo quando a gente olha para os dados em forma de signal strength que é esse Atlas MU-MU e esse dataset de CMS010 esse Atlas MU-MU ele está medindo Higgs decaindo em MU-MU e a gente vê que ele é muito importante para colocar os bounds no Yukawa do MU-MU e a mesma coisa acontece com esse CMS010 que ele está medindo o Higgs decaindo em tal tal por isso que ele é muito importante para colocar bounds no Yukawa do tal e também a gente vê que isso também é um dado em forma de signal strength que é o Higgs decaindo em Zγ e ele é muito importante para colocar bound nesses três parâmetros aqui porque eles afetam as estruturas de Lorents as estruturas de Lorents do Higgs Z e Gama e lá no começo eu falei para vocês que era interessante a gente estudar algumas correlações a baixas energias e é interessante estudar essas correlações nos dois 8 sets pelo seguinte motivo quando a gente está trabalhando com a SMEFT por exemplo a gente tem um operador efetivo que é o OB e aqui na SMEFT quando a gente constrói a SMEFT a gente impõe que o Higgs faz parte de um dubleto de S2 então a gente tem uma restrição de simetria a mais nessa teoria efetiva o que vai fazer com que a gente tenha correlações e interações diferentes então por exemplo aqui a gente tem uma interação de triple gate cupings e aqui a gente tem a interação do Higgs com os bosons de gates de eletrofracos e elas estão correlacionadas porque elas vão compartilhar o mesmo coeficiente de Wilson enquanto se a gente for para a Heft essas duas interações elas são oriundas de operadores efetivos diferentes então elas não compartilham o mesmo coeficiente de Wilson e a princípio elas não estão correlacionadas na Heft e sabendo disso é interessante a gente definir essas quatro variáveis essas duas primeiras que é o que a gente chama de sigma elas deviam ser proporcionais aos coeficientes de Wilson OB e OW se a parametrização da SMAFT for válida enquanto esses sigmas aqui se a parametrização da SMAFT for válida eles devem ser compatíveis com zero então qualquer desvio de zero por exemplo nessa variável sigma é uma indicação que a parametrização linear que é a SMAFT não é uma parametrização tão adequada a baixas energias então aqui a gente transladou os nossos bounds para essas variáveis e elas são compatíveis com zero então no momento não tem como a gente dizer que a SMAFT não é uma parametrização adequada porque a gente ainda não tem sensibilidade para observar esse tipo de exclusão se for o caso então só para concluir eu queria enfatizar o que a gente viu ao longo então para triple gate couplings incluir ou não esses termos quadráticos dos coeficientes de Wilson tem um impacto importante no nosso fit quando a gente está olhando para as análises do Higgs os dados na forma de Simplified Temperature Post-Section eles podem remover degenerescências no fit quadrático que a gente tem no nosso espaço de parâmetros e como a gente viu no último slide até o momento a gente não consegue distinguir qual realização se é uma SMAFT ou se é uma HFT que é mais adequada no momento mas em contrapartida a gente tem que falar que nossos resultados eles melhoraram com relação aos resultados anteriores na literatura que foram obtidos para HFT também e por último eu gostaria de agradecer a FAPESP por ter financiado esse projeto e também a Universidade de Barcelona que nos hospedou por um período de dois meses onde que a gente terminou esse projeto e bom obrigado pessoal por aceitarem também o nosso resumo valeu Matheus perguntas para o Matheus vamos lá Pedro eu tenho na verdade duas questões uma é meio técnico quando você fala do termo quadrático não é uma questão eles são os meus acoplamentos então sempre vai ter os termos quadráticos não é questão de algum termo ser zero quando a gente ignora o termo quadrático era na esperança de que esse termo é pequenininho então vai fazer pouca importância é isso exato exatamente o Matheus voltou um preto aqui ah perdão perdão aqui melhorou? beleza vai melhorou? tá joia então é exatamente isso porque normalmente quando a gente está trabalhando com essas teorias efetivas a gente tende a respeitar o nosso power counting é que aqui eu não entrei em detalhes do power counting para a heft porque é uma coisa mais um pouquinho mais complicada do que quando a gente está falando da smaft mas se a gente estivesse fazendo esse feat na smaft a gente ia estar falando de operadores de dimensão 6 então quer dizer que esse termo de interferência ele é um termo que vai com 1 sobre o lambda ao quadrado enquanto esse último termo ele iria com 1 sobre o lambda à quarta que seria igual ao termo que fosse quando a gente colocasse um do operador de dimensão 8 interferindo com o modelo padrão então tem um tem um certo um certo pra mim é uma maneira um pouco a gente faz os dados a gente faz a análise nesses dois casos mas quando você vai interpretar o nosso resultado e transferir isso pra um pra um modelo UV você tem que levar algumas considerações se realmente tem alguma restrição no modelo que fala não nossos bounds só tem que ser feitos levando em consideração o termo de interferência ou será que a gente também tem algum bom motivo pra incluir esses termos quadráticos mas negligenciar os operadores de dimensão 8 então tem essa dualidade aqui entendi não sei se eu respondi sua pergunta ou não sim sim quer dizer esses C são os mesmos mas quando a gente não inclui os quadráticos é porque a gente tá agnóstico quanto aos e a outra pergunta é quanto aos seus resultados porque aqui como a gente trabalha nos experimentos é interessante entender o que você fez né ok então pelo que eu entendi lá tem uma tabela enorme ali vocês usam vários canais e vocês vocês pegaram os dados publicados né sim então eu tenho uma pergunta se vocês pegam já as análises feitas e estão fazendo uma interpretação estatística nesse evento ou se vocês tiveram que também gerar os eventos né se vocês tiveram que gerar esses fazer a simulação né mas aí até que nível que vai a simulação e certamente vocês tiveram que pegar os dados experimentais né então eu queria saber assim exatamente que dados vocês pegaram pra saber exatamente o que a gente tem que fornecer pra vocês e o que a gente não ok isso é uma pra mim é uma pergunta excelente porque basicamente nosso processo isso foi o que eu comecei a fazer no meu no meu mestrado era fazer principalmente pro triple gate cuplings que a minha participação foi bem forte basicamente a gente olhava os papers experimentais simulava o sinal através de geradores de Monte Carlo como o Maggraph a gente fazia a radronização e também o Parton Shower utilizando o Pitcher e quando a gente precisava a gente simulava o Delphys pra incluir efeitos dos detectores mas também depois de ter feito toda a parte da simulação a gente tinha que aplicar os cortes cinemáticos que eram descritos no paper então a gente fazia isso pra cada um dos termos daquela nossa expansão a gente fazia isso pro sinal a gente fazia isso pros termos de interferência pros termos quadráticos nos coeficientes de Wilson etc o que a gente normalmente faz é simular o sinal a leading order enquanto as colaborações eles normalmente simulam a next leading order ou a next next leading order e a gente calcula um key factor que é basicamente a razão do sinal da colaboração pro nosso e a gente assume que essa razão vai se manter também pros termos de interferência e também pros termos quadráticos então a gente calibra a nossa simulação através dessa razão da simulação da colaboração pros nossos agora com relação aos dados quando os dados são a nível de partículas quer dizer que os experimentais eles conseguem dar os dados pra gente não a nível de detector mas um passinho antes aqui a gente não precisaria simular o Delphys a gente só simula até o Pitch a gente ainda precisa aplicar uns cortes cinemáticos porque definem um espaço de fase que a gente tá olhando e normalmente a gente tem todas as informações que a gente precisa que são as incertezas a matriz de correlação e eu acho que é basicamente tudo isso que a gente utilizou pra fazer o Fitch mas normalmente quando a gente tem os dados que a nível de detector nem sempre a gente tem essa informação disponível então entra um pouquinho uma parte meio chatinha que a gente tem que extrair os valores da figura e a gente não tem muito o conhecimento da função de verossimilância da likelihood do que quadrado então a gente meio que tenta os pro triple grade coupling normalmente experimentais eles dão uma região de confiança pra um certo conjunto de operadores efetivos e o que a gente tentava fazer era tentar reproduzir essa região de confiança calibrando as incertezas calibrando a likelihood até com que a nossa região de confiança ficava igual a região de confiança da colaboração então é um trabalho um pouco tem bastante massagem por trás disso daqui a parte de simulação e a parte de calibragem ela é bem demorada e bem extensa porque às vezes ela tem que ser bem mecânica obrigado era isso mesmo? era isso mesmo ok pra ir adiante a gente tem que conversar né já estamos estourando o tempo aqui alguém tem uma pergunta rápida ainda pro Matheus ou podemos seguir que o Pedro já está na área então Pedro aproveitando aí você já fez o esquenta já está com a voz em condições já vou parar de compartilhar aqui então tudo bem? tira esse teu preto aí esse é um problema do mundo que eu não sei eu tenho que atualizar a minha versão mas obrigado pessoal valeu valeu eu usei uma má uma má estratégia de deixar vocês cansados de mim antes de começar você já cansou metade do teu tempo já vou cortar o teu tempo vamos lá então ainda não está bom então me apresentar um pouco eu sou o Pedro Mercadante eu trabalho eu sou professor da UFBC e eu trabalho no grupo do Spray e a gente trabalha junto do experimento do CMS e aí o que eu vou apresentar aqui são as nossas atividades na análise na análise de dados das colisões próton-próton em procura de uma física além do modelo padrão e no caso aqui a gente está focando numa física em sinais de matéria escura bom então aqui é só um trecho da letter of intent do CMS então o CMS foi construído basicamente para explorar a física do setor eletrofraco para achar o boson de Higgs se fosse ele o responsável pela quebra de simetria do setor eletrofraco e também de uma forma bem geral para tentar investigar exatamente o setor eletrofraco que é a energia que está no LHC e as várias possibilidades então é um detetor de caráter geral que serve a esse propósito de procurar pelas diferentes variantes para o modelo padrão bom a gente encontrou o boson de Higgs aparentemente ele está de acordo com o que o modelo padrão prevê a gente por enquanto não encontrou supersimetria que seria uma das coisas mais esperadas sei lá pelos teóricos mas o que a gente tem então como guia para uma coisa além do modelo padrão então a gente sabe que o modelo padrão não vai funcionar até a escala gravitacional mas a gente não sabe aonde que vai aparecer uma física nova e um novo e um dado importante para a gente bom a gente viu hoje de manhã tem a questão da massa dos neutrinos que a gente pode considerar como uma física além do modelo padrão aí tem um um vasto estudo nesses casos mas um dado que existe que a gente sabe que não é explicado pelo modelo padrão além da gravidade é a existência de matéria escura bom matéria escura a gente percebe a existência dela gravitacionalmente então talvez né mas então a gente tem aqui várias evidências então são as curvas de rotação das galáxias são as lentes gravitacionais né que mostra que a luz está se curvando de uma maneira diferente né teria mais massa do que a gente é capaz de observar esse bullet cluster que está mostrando o cruzamento de galáxias e a gente consegue perceber como é que como é que se dá essa essa quando dá essa esse cruzamento aí né a gente percebe aí dá pra inferir um pouco sobre a matéria escura também que ela é pouco interagente coisas e coisas do tipo e tem também o Cosmic Microwave Background que mostra né que a quantidade de matéria necessária para formar o universo né como a gente conhece precisaria ser mais matéria e aí tem também energia escura mas mas essa parte da cosmologia ela está nos indicando também que a gente consegue entender a abundância da matéria né a gente consegue aplicando cosmologia a partir do modelo padrão a gente consegue explicar muitas coisas a gente consegue explicar as estrelas a formação a os elementos né abundância relativa dos elementos então isso mostra que talvez né a matéria escura também possa entrar aí né e a gente sabe que no modelo padrão não tem nada parecido então pode ser também então a gente pode tentar explicar por matéria escura e o que a gente percebe é o famoso Miracle Wimp Miracle que mostra que interação fraca uma matéria escura de interação fraca com massa da ordem da de GVs ali né conseguiria explicar a abundância de matéria escura então é a gente tem uma motivação para buscar é para buscar essas partículas buscar partículas que poderiam ser responsáveis pela matéria escura né então as estratégias para procurar a matéria escura ela tem que interagir de alguma forma que não seja apenas gravitacional porque gravitacional a gente já tem essas evidências gravitacionais então a gente tem a deteção direta que é simplesmente a matéria escura vai vai tá passando aqui na terra né a gente tem um fluxo de matéria escura vai interagir aqui com os meus detetores e a gente vai tentar identificar a gente tem a deteção indireta que a gente viu também hoje né não foi explícito mas se a gente tiver aniquilação de matéria escura matéria escura pode estar se aniquilando né e aí ela vai formar raios gamas formar alguma coisa ali que vai nos indicar que houve essa aniquilação então são telescópios que estão olhando o céu né e a gente tem a produção em colisores né então a gente vê aqui né qual que é a ideia a matéria regular vai se aniquilar e vai produzir matéria escura tá bom então em geral a gente vai vai então num colisor né como é que a gente vai procurar esses caras então é no LHC então é é esse o que a gente tá fazendo né então no LHC a gente vai ter a aniquilação do modelo padrão produzindo matéria escura a matéria escura ela não é ela não é é ela não interage facilmente senão a gente já teria achado né então ela vai depois ela vai ser muito parecida com neutrinos e vai deixar não vai deixar nenhum sinal no detetor então o sinal que a gente vai ver vai ser energia faltante né e energia faltante significa então que eu vou ter que produzir algum jato de alguma forma né alguma outra partícula de alguma forma então eu vou ter um sinal um dos sinais mais procurados ali é simplesmente um jato e missin ET então esse é esse é um é um é um é um sinal que a gente procura e que como é que a gente tenta procurar né a gente tem que ter um modelo né e o modelo mais simples é falar que eu não tenho modelo é um modelo independent model né então é mais ou menos como o André falou hoje né eu não tenho modelo então o meu parâmetro de espaço inteirinho lá tá tá aberto né é bom o que que eu vou ver né eu vou medir então com interação de contato e não sei o que bom inicialmente se procurou muito assim depois começou a se pensar o seguinte a gente começou a ter vínculos muito fortes em que essa massa era tão grande né que você que os seus vínculos já não valiam mais pra pra essas energias então a gente começou a pensar a coisa mais simples possível também é independente de modo mas são os chamados modelos simplificados que eu tenho um mediador então eu penso que tem um mediador no setor escuro que se acopla com a matéria escura né e aí eu coloco esse cara então vai ter a massa desse cara e vai ter a massa aqui das partículas de matéria escura como meu parâmetro o acoplamento dele tá mais ou menos fixado né pelo se esse mediador interage eletrofracamente magneticamente sei lá depende das cargas né da teoria quântica aqui que eu coloco mas tá com o setor né então o acoplamento tá mais ou menos fixo é e eu tenho lá o jato irradiado bom e uma outra forma de procurar também é você procurar por algum modelo né um modelo de benchmark que te diz alguma coisa e aí você explora esse cara tá bom a gente começou o nosso trabalho é nesse canal do monojato né então a gente explorou esse canal de um jato que é o canal mais simples né e a gente participou em colaboração com Texas Tech que é uma que era uma universidade lá do Texas é então é porque né quando o nosso grupo não é muito grande pra fazer uma análise e conseguir publicar a análise é importante que a gente tenha busque colaborações com locais mais ou menos do mesmo tamanho pra que a nossa contribuição seja importante também né não trabalhar eu no grupo de sei lá quem e aí não tá não é o nosso grupo praticamente então aqui era bem o nosso grupo colaborando com Texas Tech a gente fez essa análise de monojato né que deu alguns papers e aqui como né e aí a gente consegue é mapear um parâmetro em que a gente exclui massa da matéria escura e massa do mediador né como eu falei que eram os parâmetros que entravam é bom mas a gente vai avançando e começou a pensar em sinais alternativos que tem que tem um desafio né tanto do ponto de vista teórico que você tá tá com primeiro porque ele não tá encontrando a matéria escura né segundo então você tem modelos teóricos com coisas com sinais diferentes com ideias novas e e tem um e começa a ter um desafio experimental que é muito interessante então aqui um um desses sinais que a gente tá interessado são alguns modelos em que aquele mediador tem uma longa vida grande então tem uma tem uma um tempo de decaimento grande então ele vive um pouquinho no meu detetor o mediador né e esse mediador pode ser carregado tá então ele pode ser tipo um férmio pode ser tipo né é isso então esse mediador ele vive um pouquinho e decai tá e aí a gente vai pensar nesse cara como se fosse um traço que desaparece tá e um dos grandes desafios é então é reconstruir um traço pequeno no meu detetor então a ideia é a seguinte isso foi bastante motivado por Suzy na na realização do anomaly mediate symmetry breaking porque no anomaly mediate symmetry break você tem um espectro degenerado então as partículas tem massa parecida então o que acontece esse Q1 aqui tem a mesma massa do Q10 praticamente a mesma massa esse Q10 vai ser a mesma matéria escura como as massas são muito parecidas é difícil ele decair tá então ele vive um pouquinho então por isso que ele anda um pouquinho e decai como as massas são muito parecidas esse pion que é o outro produto de decaimento tem uma energia mínima não aparece eu não sou capaz de reconstruí-lo então eu vou ter missi esse cara que eu não reconstruo e esse traço curto aqui do outro lado a mesma coisa esses caras vão ser sempre produzidos em pares então eu vou ter dois traços curtos mas eu vou exigir um só porque é um sinal muito diferente bom a gente tá trabalhando nisso e a gente e a gente tá agora contribuindo também com com outro tipo de modelo que é o modelo de FIPS em que eu tenho partículas massivas de interação muito fraca em que eu consigo controlar essa esse tempo de decaimento então no primeiro momento a gente tá tentando gerar os eventos tentando simular esse tipo de esse outro approach né outro tipo de modelo pra explicar a matéria escura pra gente ver se a busca que a gente tá fazendo no CMS dá conta e não dá no nosso então esse trabalho a gente tá colaborando com o pessoal da Ohio State University e o nosso time né tem aqui de professores tem eu e o Thiago Tomei eu sou da UFABC o Thiago Tomei é da Unesp né é pesquisador da Unesp e o André Lessa é um professor da UFABC que é envolvido em teoria e ele tá colaborando com a gente com esse modelo aqui de FIPS né nos ajudando a entender como implementa como não faz quais são os parâmetros que a gente vai usar e aí a gente tem o Breno que é um estudante de PHD né então o Breno tá realmente envolvido na análise né e os nossos estudantes de mestrado o Felipe e o João né que tão colaborando e ajudando a gente nessa análise também bom é então basicamente qual que é o nosso o nosso ponto aqui a gente tá procurando esses desapareir em signo desapareir em track qual é o sinal sinal aqui vocês estão vendo não tem nada no sinal né esse daqui é o FIMP esse esse S a gente vai colocar ali então muito pesado com o FIMP de forma que esse lepton aqui não é reconstruído então eu tenho missin ET vindo desse S aqui então eu tenho missin ET pra cá missin ET pra lá é e tem que ter um jato senão eu não tenho nada né então tem um jato sendo irradiado de algum lugar aqui então é um missin ET e um e um jato duro então vocês notam que é super importante a gente saber o espectro de PT desse Z ou desse gama né ou é pra entender exatamente qual é o PT desse jato então a nossa simulação é super Pedro opa já tem 15 minutos né começa a preparar pra gente ter tempo pra discutir valeu tá bom é então a ideia é essa né é a gente modelar essa essa esse missin ET e depois que a gente tiver lá os dados selecionados e o trigger feito né aí a gente vai olhar pro short track pro traço pequeno então eu vou passar eu vou passar um pouco rápido mas a a grande coisa que a gente tá fazendo é colocar na simulação é do sinal o medgraph então o medgraph permite que a gente faça não só o processo aqui eu tô comparando com o Z porque o Z foi feito é no no trabalho experimental e a gente vê que há uma diferença entre você usar o medgraph ou usar só o pitch né então a ideia é a gente não só gera o Z como gera um Z mais jato a gente não só gera o FF como consegue gerar o FF mais jato com isso a gente consegue um 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 profile né do a distribuição de PT muito melhor muito mais parecido com o que com o que precisa e o grande desafio é conseguir um esquema que a gente consiga somar esses dois caras né aqui a gente mostra que a nossa simulação em várias variáveis aqui elas estão mostrando que tá legal né comparar o pitch a 8 com o medgraph então aqui é o sinal então o sinal pra mostrar que o sinal implementado no medgraph tá igual ao sinal implementado no pitch né e aqui a gente mostra a diferença do PT e vê que ela não é tão grande assim então o pitch realmente tá conseguindo fazer essa radionização de forma boa mas a gente tem que realmente ver e testar esses caras a gente tá testando aqui agora aqui com o Z o trabalho do Felipe no mestrado né bom depois eu passo aqui mais devagar e aí uma outra questão que a gente tem é como identificar esse traço curto então eu tenho um traço como é que eu faço pra reconstruir um traço se ele não tá completo como é que a gente testa essa eficiência então a gente tá pegando traços de mions por exemplo e retira os últimos hits dele e agora pergunto será que eu consigo reconstruir né e aí a gente tem várias formas de reconstruir e o importante aqui é mostrar é ver como por exemplo essa pontinha vermelha ficou bem melhor a gente consegue uma eficiência bem melhor por esse método aqui do que pelos outros métodos né e aqui a gente vê é a eficiência aumenta se eu tiver mais hits né se eu chego mais longe no detetor tem uma outra parte enorme que conseguiu estimar o background né que é basicamente instrumental né não tem partículas que vivem um pouquinho decai então é sempre um background instrumental então é isso e o nosso prospecto é trabalhar nesses caras né a gente já tá trabalhando nisso né já tem algum algum efeito ali no no grupo já estamos contribuindo mas agora atacar todas essas áreas e a gente tá com novos estudantes chegando que entraram esse ano mesmo então a gente tem dois de mestrado e dois de doutorado estão entrando no doutorado direto né então eles ainda não tem a a experiência mas então a gente pode entrar em novos canais em novas ideias e aqui eu botei né outros tipos de sinais que são interessantes eu posso ter a partícula estável né então ela através do detetor inteiro ou uma partícula neutra que decai mas decai em duas que eu vou ver aí eu tenho um displace de lepton e aí tem coisas desse tipo pra gente estudar então obrigado e vou terminar por aqui ok obrigado Pedro pessoal perguntinha rápida pro Pedro aí nada Matheus devolve a pergunta é Matheus pô Matheus o cara que fez um monte de perguntas não vai fazer umazinha pra ele cara tentei aqui Pedro fez o tá bom deixa mas Matheus não mordeu a isca não tá bom então vamos lá vamos em frente então agora nós temos o Marco né oi tá me ouvindo vamos lá Marco o Marco tá conseguindo consegue ver eu acho que sim tá estamos te vendo deixa eu compartilhar a tela aqui beleza muito bem eu vou falar um pouco sobre algumas análises que nós estamos envolvidos que envolvem medidas de precisão no modelo padrão com com o Atlas rapidamente eu acho que todos conhecem o experimento mas eu acho que é importante ressaltar que no Atlas a gente tem uma aceitação grande e uma cobertura asimutal completa que são características importantes pra gente fazer essa medida hoje a gente tem disponível 139 inversos Fentobarnes que foram tomados com o Han 2 e a gente espera mais 300 inversos Fentobarnes com uma energia de centro de massa um pouquinho maior durante o Han 3 então por que que a gente fala em medidas de precisão até agora a gente não tem nenhum sinal de nova física que o modelo padrão ele funciona extremamente bem o que pode acontecer é que essa nova física ela esteja fora do alcance do LHC por pesquisas diretas por uma ressonância ou ela é muito pesada ou ela é muito larga e você não vai ter acesso a isso na forma de um bump na sua distribuição de sessão de choque como o LHC é o único jogo que vai estar ocorrendo por muito tempo a gente tem que tentar olhar de outras formas para sinais de nova física bom só para situar essa conversa existem muitas medidas de precisão no Atlas obviamente o tempo não é adequado e nem o objetivo aqui é discutir todas essas medidas mas focar um pouco no que a gente vem fazendo então o que que a gente pode nesse caso fazer com o Atlas a gente pode fazer medidas convencionais dos parâmetros do modelo padrão essa figura aqui à direita mostra esses parâmetros que são usados no Global Fit do Electrowick eles estão correlacionados então eles não podem simplesmente variar ao bel prazer a gente tem por exemplo parâmetros importantes como a massa do W a massa do Top o seno de Theta etc que entram nesse Fit esse Fit foi usado no passado com bastante sucesso por exemplo para prever a massa do Top e para colocar limites da massa do Higgs existem algumas tensões por exemplo na simetria Forward Backward que foi medido pelo LEP pelo SLD mas até agora a gente pode dizer que isso isso é ok tem outras medidas de precisão que estão saindo algumas acabaram de sair por exemplo há pouco tempo o CDF reeditou uma medida da massa do W o LHCB também o Atlas tem uma medida em andamento também da massa do W e não são medidas fáceis são medidas que você precisa ter um controle experimental extremamente grande por exemplo no caso do Atlas massa do W você faz com rãs de baixíssima luminosidade e se você consegue medir isso com grande precisão você espera que isso quebre em algum lugar e que se ele quebra alguém vem com algum tipo de conserto na teoria que possa sinalizar ou apontar para algum efeito além do modelo padrão que traga de volta a consistência entre os dados e os modelos bom uma outra forma o Matheus já inclusive comentou sobre isso na apresentação dele é você olhar isso do ponto de vista de uma teoria efetiva de campos do modelo padrão dessa forma você pode levar em conta efeitos que estão além do modelo padrão numa escala de massa que é muito maior do que a escala eletrofraca então fundamentalmente eu não vou me ater aqui muito o Matheus já conversou um pouco sobre isso mas você tem a lagrangiana do modelo padrão da teoria efetiva que é a lagrangiana do modelo padrão mais uma série de expansões essas expansões você pode em várias dimensões a gente pode ignorar as dimensões de órgão 5 que é responsável dimensão 5 que é responsável pela violação do número bariônico e leptônico parar em dimensão 6 então essa é a base com que a gente trabalha nessas interpretações do modelo padrão no Atlas bom o que é muito interessante quando você adota esse framework é que isso torna o colisor de Hadrons numa ferramenta competitiva para você fazer medidas de precisão no setor eletrofraco uma coisa que é interessante é a forma como você pode usar isso por exemplo em processos Drelian existem algumas propostas de que a nova física muda os propagadores dos bósons eletrofracos do modelo padrão isso é representado por quatro parâmetros oblíquos sendo que o S e o T eles são bem determinados com precisão da ordem de per mil pelo pelo LEP mas esses operadores Y e W são operadores gerados pela dimensão os parâmetros que são gerados pelos operadores dimensão 6 do FT eles aumentam com energia então você pode olhar por exemplo para processos que envolvem produção off-shell de bósons que eles são muito mais sensíveis por causa do aumento do centro de massa que você tem na colisão por exemplo essa figura direita de um artigo interessante que fala sobre essa proposta em verde você tem a sensibilidade vamos considerar esse verde pontilhado aqui por volta de 100 versus phantom barn que é o que a gente tem no RAM 1 e você no RAM 2 desculpe você observa que a sensibilidade quando comparada pelo LEP de exclusão ela já é muito muito melhor o que significa que você consegue sim fazer uma física de precisão em Hadron Collider a história obviamente não é tão simples assim você precisa de um controle bastante restrito da parte de reconstrução que envolve precisão e você tem que explorar extremos o espaço de fase o que significa que você vai precisar de uma luminosidade mais alta no caso do Atlas esse processo particularmente está sendo explorado na produção de corrente carregada de Trallian o que a gente faz aqui essa é uma análise que está caminhando já para o final você faz a geração do sinal via PORREG com o PITIA para fazer o SHOWER e o FOTONS para Final State Radiation essas previsões elas são feitas em Next to Leading Order mas o que a gente faz é uma correção para Next to Next Leading Order aplicando K-Factors ou fatores de correção da sessão de choque que levam em conta efeitos de QCD e eletrofracos e isso em intervalos de massa e essa é uma análise que envolve só para o sinal 20 diferentes gerações porque a medida que a sessão de choque cai rapidamente com a massa da partícula você tem que encontrar formas de popular essa região no meio dos geradores isso é feito no canal de elétrons e de míons e a nossa região cinemática que é acima de 200 jeves então essa por exemplo se você olhar para a massa transversa do W a gente está olhando depois da região do pico aqui da massa transversa para 200 jeves a gente inclui 150 por causa de um efeito de migração na hora que você faz o unfold e usa o Sherpa como controle adicional para a sistemática essa análise ela também é feita para a corrente neutra é uma análise que está um pouco mais adiantada e além disso do que eu falei aqui ela inclui também a contribuição para o processo indício por foto e inclui o observável que é o poceno teta que ele é particularmente interessante quando você faz uma análise com a EFT esses são alguns resultados preliminares do que a gente teve da análise esses resultados é o que eu posso mostrar aqui o que a gente tem hoje finalizado ainda é interno esses são os critérios de seleção além de você requerer uma massa transversa acima de 200 jeves você faz um corte na energia transversa e limita a produção em rapidez do lepton em 2.4 e os principais backgrounds para esse tipo de análise e o principal é o titibar mas também você tem contribuição de singletop produção de dibóson e mutijatos mutijatos já não é tão importante porque você está em uma região que é de alta massa e ele é menos é menos importante e a ideia aqui é medir a distribuição de massa transversa a distribuição de PT do lepton a distribuição de pseudo rapidez do lepton isso são distribuições dimensionais e uma distribuição de seção de choque dupla diferencial da massa transversa com a pseudo rapidez isso uma vez que você obtém isso você faz o unfolding dessas desses dados que você mediu para particle level agora onde é que entra o standard model EFT uma vez que você tem essa distribuição em particle level você gera os mesmos eventos com no caso a gente também usa como o pessoal já mencionou aqui o MadGraph inclui os os termos que são relevantes para esses processos eventualmente além do onda padrão você é feito um scan antes porque você tem um número grande de parâmetros e você reduz isso fazendo umas considerações simetria faz o showering disso com o PIT e junto com os dados que você tem em particle level você faz um fit um profile likelihood com esses dados então para cada um daqueles coeficientes de Wilson que você tem no seu SM EFT você pode ter um pool de acordo com o com o fit que você teve se todos eles forem zero quer dizer que não tem nenhum efeito importante além do modelo padrão qualquer pool com relação a isso pode indicar alguma coisa que tem que ser observada com mais cuidado eventualmente eventualmente você pode fazer isso simultaneamente não fazer um profile likelihood de cada um desses coeficientes individualmente você pode fazer vários deles você constrói usando a análise principal uma nova base e refaz todo esse processo considerando essa essa correlação que pode existir entre esses entre esses parâmetros bom uma outra coisa que você pode fazer é essa análise que eu mencionei é uma análise que é feita para light leptons para um dos canais decaimento de elétron e de míos o que a gente está fazendo agora é olhando também o canal decaimento de Taos tanto para a corrente neutra como para a corrente carregada no caso do decaimento do Z tanto decaimento totalmente radrônico como semileptônico e isso também é associado a produção de jatos B não existem muitas análises no LHC que leva em conta o canal de Taos decaimento mas existem diversos modelos que são bem mais sensíveis a essa terceira geração de leptons e uma prioridade bastante alta com relação a isso é tentar entender essa anomalia de B quarks que tem sido reportada por exemplo pelo LHCB já foi reportado pelo BL também que pode ter a ver com a violação da universalidade leptônica uma das propostas para isso é que esses processos seriam mediados para um laptop quark e essa é uma figura que mostra de acordo com a massa que você teria do laptop quark o alcance que você teria com buscas diretas e o alcance que você teria fazendo medidas de sessão de choque que mostra que você pode estender a sua faixa de observação para massas muito maiores do de um eventual laptop quark existem outras interpretações também que envolvem esses processos de caimento em tal mas que a gente não vai discutir aqui mas que são também interesse dessa análise essa é uma análise que é muito mais desafiadora do ponto de vista experimental ao contrário de você ter uma partícula no estado final estável como elétron a gente pode considerar como estável nessa situação do LHC o tal vai decair rapidamente ele tem vários modos decaimento a maior parte é o modo radrônico que aqui ele decai em vários pions em um determinado cone esse cone é colimado mais o tal neutrino e você tem que reconstruir o seu tal a partir dessa dessa informação essa é uma análise que começou recentemente meados do ano passado é uma análise que está sendo feita tanto no polo de massa primeiro a gente vai fazer isso para a corrente neutra e depois para a corrente carregada corrente neutra é sempre um pouco mais fácil e também vai olhar para a massa invariante ou a massa transversa no caso do W acima de 120 Jeb aqui o gerador que a gente está usando é o SHER que é next leading order até dois jatos e por causa desse neutrino do tal a reconstrução é bastante complicada você tem que usar algumas ferramentas para a reconstrução dessa massa faltante no caso do Atlas que tem uma ferramenta que é usada que foi usada no Higgs para tal tal esse Missing Mass Calculator o CMS usa um outro um outro approach que é o SVFIT mas tudo isso precisa ser validado para esse espaço de fase que a gente está observando agora e a ideia é produzir esses observáveis no nível de particle level unfolded e no momento esses são os observáveis que a gente espera ter a massa invariante a massa transversa o porceno de teta a rapidez dos leptons e também essas medidas dupla diferenciais e isso associado com a produção de B no caso do Z esse trabalho também está avançando no sentido de incluir esses efeitos além do modelo padrão nos modelos e começar a observar desde os primórdios da análise se existe algum outro tipo de observável que pode ser incluído nessa lista que nós temos aqui bom como observação final a gente tem alguns resultados nessa região de alta massa que vão ser publicados em breve é uma região que tem um potencial muito grande de você olhar algum efeito de uma física além do modelo padrão além disso a gente fazendo esse tipo de medida em corrente carregada isso é a base para a gente partir agora para uma medida de largura do W são medidas relativamente complexas essa análise que eu comentei sobre a massa transversa do W já está entrando no seu quinto ano para finalizar e você precisa ter um controle bastante importante principalmente quando você escolhe o seu espaço de fase para preparar para o unfold e para o particle level porque você tem uma série de problemas de convergência de migração de bins etc que vão ser importantes na hora que você vai fazer o fit com o seu modelo e isso tudo é levado em consideração no RAM 2 a gente já tem dados suficientes para olhar até nessa cauda até aproximadamente dois teves o RAM 3 deve ajudar um pouco talvez não ajude demais mas depende um pouco do que a gente for encontrar pelo pelo caminho para os geradores isso representa um desafio também porque a gente está olhando numa região do espaço de fase que compete com a sessão de choque da produção por exemplo no jacobiano do Z então a sessão de choque ela cai rapidamente e você precisa de métodos e de técnicas para ter um enhancement estatístico nessa nessa região e finalmente essa análise que foi iniciada recentemente que envolve o estudo do decaimento no canal de Taos ela abre possibilidades interessantes para observar essas anomalias de caimento do bóson B e é isso que eu tinha ok Marco obrigado pessoal perguntinha rápida para o Marco ele está estourando o nosso tempo alguém pergunta bom ninguém temos um break agora então sirvam-se dos seus cafés a vontade e a água e a gente volta aí 20 minutinhos de de parada nesse mesmo bate canal ok pessoal então nos vemos às 15h40 ok então vamos lá Gustavo beleza obrigado de seixas então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre resultados recentes que a gente tem do do PPS que é esse detector frontal que a gente está usando no CMS então eu estou apresentando aqui em nome do grupo do CMS do Rio mas eu estou trabalhando a partir da Universidade Federal do Rio do Sul como alguns vocês já sabem então então nessa apresentação eu vou tentar resumir brevemente um pouco do que é o experimento CMS e o que que é o nosso detector frontal que a gente está usando para detectar prótons falar um pouquinho sobre os critérios principais de uso dele e depois eu falo de alguns resultados anteriores ao PPS que já usam a informação dos prótons desculpa tem um errinho aqui desse proton tag e aqui eu apresento os resultados mais recentes da parte de fusão de fótons são muitos resultados então vou tentar ser breve em cada um deles e caso algo não fique claro eu deixo aberto para as perguntas depois pessoal então o CMS muitos vocês já conhecem eu só vou frisar aqui as partes principais dele nós temos o traçador que fica no centro do CMS depois nós temos os calorímetros eletromagnético e radrônico e as câmaras de Mons que fazem a detecção central das partículas dos sistemas convencionais que a gente mede como de jatos pares de léptons de bósnos e tudo mais com relação a parte central do detector que eu vou estar chamando depois na parte mais frontal a gente tem ainda o calorímetro forte que fica aqui depois temos algumas seções do ZDC que é o calorímetro frontal cumprindo uma região de pressão de rapidez bem ampla e bem à frente a gente vai ter o detector frontal que a gente vai estar usando com o PPS e essa distância é relativamente muito maior do que o tamanho do CMS então no ponto 5 a gente tem o CMS no centro e numa distância de 200 metros a gente vai ter duas estações uma de cada lado do CMS que são parte da colaboração Totem onde a gente tem os chamados Roman Potts onde a gente coloca os nossos sensores e faz a medida então dos prótons e eles são posicionados a essas distâncias e nessas posições porque pela física conforme a gente tem uma interação elástica aqui dos prótons os prótons vão sair intactos com um desvio muito pequeno em ângulo e dessa maneira a gente precisa de uma distância muito grande até que ele tenha um deslocamento vertical para que a gente consiga delitar com sensores e dessa física a gente espera que tenham esses que chamam de gaps de rapidez onde a gente não espera ter nenhuma atividade radrônica a gente só vai ter o sistema central medido no CMS e os prótons medidos na região frontal usando o PPS então o que eu falei antes é que tem algumas tomadas de dados que a gente fez em conjunto com o Totem ainda antes do PPS ser oficial mas que a gente já usava informação de prótons e depois os resultados de gama-gama que eu vou apresentar vão estar relacionados com o PPS já oficialmente como detector frontal do CMS onde durante o RAN2 que a gente operou o PPS a gente já tem uma luminosidade acumulada relativamente grande para fazer algumas análises interessantes com os dados que a gente já tem coletado falando um pouquinho só da física e como é que a gente faz essa relação entre o CMS e o PPS no centro então a gente vai ter a detecção do sistema central onde a gente vai estar medindo de jatos nessas análises que a gente vai estar falando aqui de jatos pares de leptons pares de bósons e os prótons que saem intactos vão viajar muito distantes próximos ao fecho até chegar nos sensores do PPS onde a gente vai fazer a detecção tanto do momentum deles quanto do tempo de voo a partir do ponto de interação lá no CMS então a ideia é que esses prótons vão ter essa medida do que a gente chama de momento perdido através dessa interação central no CMS e a gente pode reconstruir a massa do sistema central no CMS a partir dessas variáveis de momento perdido pelos prótons então esse que é o nosso interesse de fazer essa correlação entre informações do PPS e do CMS e fazer uma reconstrução completa do evento que a gente está medindo no CMS então a ideia é que a gente faz uso dos imãs do LHC para ter esses prótons viajando até próximo da região do PPS onde a gente vai fazer essa medida usando os sensores de traçamento e de tempo de voo detalhadamente então aqui é só um diagrama mais esquemático de onde estão localizadas essas estações na parte da colaboração o ponto 5 fica aqui para a esquerda então os prótons que vão viajando a partir do fecho vão ser detectados nessas estações e a gente vai tirar a informação e correlacionar o tempo de voo com a medida da colisão que aconteceu no CMS então eu não vou ter tempo para falar mais detalhes mas eu convido vocês para verem a apresentação do Antônio amanhã na Paralela 2 às 13h40 para vocês saberem mais detalhes sobre o PPS ele vai apresentar a parte de performance do detector então vai ter bastante detalhes sobre o PPS e a sua operação durante o RANDOMS então eu vou apresentar alguns resultados principais dessa parte digamos assim anterior do PPS que já usava informações de prótons que vai ser a parte de difração propriamente dividida que são dois trabalhos principais um deles vai ser o que a gente chama de produção difrativa de dois jatos ou seja a gente vai ter um sistema central que vai ser observado no CMS que vão ser dois jatos a gente espera então que nessa produção difrativa tenha um próton aqui fazendo esse gap de rapidez a partir do próton intacto que vai ser medido nas estações do Totem na região frontal onde eu mostrei para vocês a 200 metros do ponto de interação do CMS esse trabalho que foi feito com dados de 2012 onde a energia de colisão era de 8TF e já esse outro trabalho um pouco mais recente ele já vai ter o mesmo gap de rapidez entre o próton e o sistema medido no CMS seja um próton intacto medido no PPS e a informação central no CMS mas adicionalmente no CMS vai ser buscada a informação desse gap ou seja dessa falta de atividade radrônica entre os dois jatos para caracterizar esse tipo de processo que a gente chama de jet gap jet que vai ser já medido agora a 13TF incluindo o proton tag então foi dado de 2015 já somando uma luminosidade um pouco maior do que aquela medida anteriormente e o interessante e a motivação toda é que com a medida desse próton intacto a gente já sabe de teóricos que já fizeram esse estudo que a gente consegue ter uma medida mais fidedigna da parte difrativa utilizando essa informação adicional sem usar somente a informação do detector central que é o CMS então desses trabalhos a gente tem eu vou fazer só um lado a lado aqui para mostrar um pouco das seleções que foram utilizadas para selecionar a região com eventos relacionados com prótons intactos então aqui na esquerda a parte da análise a 8TF de produção com jatos sem o gap central no CMS e aqui na direita 13TF com o gap central no CMS uma seleção é feita com essa informação de matching entre o CMS e o totem a gente espera que essa relação aqui do momento perdido nos prótons medidos no RP que a gente chama de Romanpot no PPS vai ter uma relação com aquele momento perdido pelo particle flow que a gente faz no CMS centralmente tem uma pequena imprecisão que a gente leva que esse valor não vai ser exatamente zero mas vai ser próximo disso e dessa maneira com essa correlação a gente consegue verificar onde o background vai estar mais distribuído e onde a gente vai ter um sinal de prótons intactos então a partir dessa região branca aqui à esquerda a gente seleciona os eventos que vão estar relacionados com eventos que não são background e a gente vai selecionar como uma região de sinal então há uma análise feita de forma similar nos dois anos tem uma seleção específica que para os prótons que varia um pouco mas a gente tem um número de eventos medidos em cada lado do PPS ou na época do totem significamente grande e bem interessante para fazer uma análise significativa para difração então tem dois trabalhos que já estão publicados para bem recentemente sobre esses dois sobre esses dois processos de difração o interessante é que no primeiro para oito teve a gente consegue fazer uma distribuição já em termos dessa variável t que é uma variável de momentum perdido pelo próton que é interessante de medir a parte de difração então dá para ver que tem uma redução aqui da sensação de choque prevista teoricamente justamente como essa parte do efeito da difração à direita a gente tem uma distribuição em termos do momentum perdido pelo próton também bem onde a parte da teoria está sendo bem escrita aqui junto com os dados e a partir dessa distribuição em T a gente consegue extrair essa constante B que é o slope para a interação difrativa da parte do próton que é um resultado bem interessante consistente com aquilo que já foi visto no CDF anteriormente e essa razão aqui que vai ser a parte difrativa e não difrativa que vai ser uma forma dessa sobrevivência do processo com gap de rapidez da difração que foi medido com uma precisão bem grande e um resultado bem importante para essa parte da difração no PPS já adiante no estudo para a 13TEV foi feito primeiramente uma análise somente usando dados do CMS na parte central a gente consegue selecionar um grande número de eventos relacionados com essa fração que a gente chama de color singler que tem a ver com essa interação de difração com a troca de pômeron como o Murilo falou mais cedo na apresentação dele e o interessante é fazer uma medida numa região mais enriquecida para esses processos com prótons elásticos que aqui é o processo que tem números de traços adicionais que sejam menor que 3 então a gente está olhando uma região bem específica como eu mostrei antes naquele plot na região com um histograma branco então essa fração de eventos vai ser interessante para a gente medir para ter uma ideia de quantos eventos a gente vai estar observando compatíveis com essa parte de difração com prótons intactos e o interessante de medir isso é que tem teorias usando esses modelos com a teoria chamada de BFKL que descreve essa parte difrativa que vão ser interessantes e ser comparados com os dados que a gente está obtendo então o interessante é que com esses resultados só utilizando o detector CMS só no centro sem utilizar as estações do totem com os prótons ainda a gente consegue ver que tem um resultado bastante importante aqui demonstrando que existe um crescimento que não era previsto pelos modelos anteriores para difração alguns modelos mais mais recentes que já incluem outros efeitos estão descrevendo corretamente esse crescimento aqui dessa fração de eventos difrativos com a separação em pseudo-rapidez dos jatos já que aqui a gente vai ter um gap entre eles a distribuição em ângulas e mutal também é interessante mostrar aqui o que o modelo nesse caso específico descreve uma parte interessante desse espaço de fase porém tem um ponto que ainda precisa de melhor entendimento como esse modelo teórico está trabalhando nessa região e interessante aqui na direita mostrando que mesmo para todos os modelos os dados estão mostrando que não tem quase nenhuma dependência com o PT do sublete injeto aqui para esse resultado dessa fração então só com esses resultados de CMS na parte central já nos mostram resultados interessantes mas a seguir quando a gente compara os resultados só de CMS com o ProtonTag a gente vê diferenças muito importantes para realmente estudar a parte da região antifrativa então nos dois spots de cima é só usando a informação do CMS ainda aqui eu estou fazendo essa mesma distribuição da fração mostrando como é que fica o comparativo dos resultados do CMS atuais agora a 13TV com resultados anteriores de CMS mostrando que a gente consegue ver já resultados com uma incerteza bem menor e continua confirmando esse crescimento dessa fração em termos do Delta Delta Eta para os jatos e à direita dá para ver também que esse comportamento do CMS agora é bem interessante mostrando que não tem supressão adicional a gente vê que os dados de 7TV e de 13TV estão basicamente na mesma posição aqui então a gente não tem nenhuma supressão adicional observada aqui como a gente espera ver na difração que já mostra que a gente pode estar atingindo um platô em relação à supressão e difração para essa energia já no caso da gente incluir informação de um próton medido na região frontal vai ser interessante a gente ver um processo que é completamente elástico onde a gente vai ter um processo totalmente reconstruído interessante que a gente consegue ver um incremento importante aqui nessa fração de processos que são de fato elásticos difrativos em comparação com os resultados convencionais que a gente está vendo só com informação central do CMS então é interessante que isso traz aquela previsão teórica feita anteriormente que a seleção do próton nos ajuda a encontrar mais eventos com prótons intactos e confirmando com melhor precisão para medida de processos difrativos então essa parte é a parte interessante para resultados de difração envolvendo o pomerone nessa parte difrativa como já foi discutido antes eu vou aproveitar o tempo dessa apresentação para a gente falar um pouquinho sobre a física de fótons na parte relacionada com interação gama-gama onde a gente vai ter diferentes resultados para diferentes estados finais foram divulgados bem recentemente que é bem interessante a gente ver a capacidade do PPS agora de fazer essas medidas com sistemas bem complexos e com grande pilot então agora é uma fase que é oficialmente já o PPS depois de 2016 quando ele começou a operar oficialmente como sendo uma relação entre o CMS e o Totem os resultados anteriores como eu falei ainda não eram oficialmente o PPS o interessante é que agora a gente vai mostrar um trabalho conjunto entre a colaboração Totem e o CMS como a gente está conseguindo mostrar a capacidade do PPS em distinguir esses eventos elásticos e está trazendo resultados bem importantes o primeiro deles que eu quero falar rapidamente é a produção de dois fótons numa interação gama-gama esse processo já foi medido para processo do modelo padrão recentemente para colisões em uns pesados aqui é uma busca de fazer uma medida desse processo em modelo padrão usando a informação dos prótons intactos aqui coisa que não foi feita nas análises anteriores e também buscar por nova física já que esse é um canal interessante que pode ter algum tipo de evidência para algum tipo de mediador vetorial que pode estar fazendo um decaimento em gama-gama também então é interessante que essa análise usa só os dados que o PPS coletou em 2016 que são os dados iniciais são um pouco menos de 10 inverso quanto o bar e uma seleção bem restritiva aqui que a gente está usando para massas bem grandes para esses pares de fótons onde a gente usa aqui uma variável que a gente chama de aquoplanaridade que é uma variável bem específica para processos elásticos vocês vão ver isso repetidamente nas análises e aqui é uma seleção do momento perdido dos prótons de cada lado do PPS de cada lado do CMS que a gente está fazendo a medida e que nem sempre vão ser simétricos por questões de colimação de configurações do feixe que às vezes variam um pouquinho nessa aceitação então o interessante é que eu não tinha falado em detalhe antes mas eu vou ter um tempinho para comentar isso agora é que no CMS a gente consegue determinar o momento perdido pelos prótons de um ponto de vista do CMS da mesma forma como a gente tem como medir esse momento perdido usando os sensores do PPS então a gente consegue fazer essa correlação do momento medido em cada uma das referências vamos dizer assim de CMS e PPS e da mesma forma no PPS a gente consegue já temos 15 minutos começa a preparar eu vou tentar com o tempo obrigado então aqui no PPS a gente pode relacionar a massa do sistema medido na parte central então a gente fez essa análise para dois fótons a gente fez um requerimento de ter dois prótons um de cada lado do CMS e fazendo esse matching entre massa e rapidez justamente para ter eventos correlacionados a gente não observou nenhum evento propriamente dito desse processo mas a gente foi capaz então de determinar uma sessão de choque de topo para esse limite para esse processo no modelo padrão já aproveitando para fazer a mesma análise buscando evidências de nova física com acoplamentos anômalos a gente também faz a mesma análise para um modelo específico para acoplamentos anômalos dá para a gente obter a partir desses dados um limite para a sessão de choque em torno de 2 centobar interessante que a gente tem uma eficiência bastante interessante usando mesmo as informações do PPS e consegue botar limites para esses acoplamentos dimensão 8 para gama-gama em gama-gama que são os primeiros a serem medidos na literatura então a gente também tem outra medida de bósons não dois fótons mas agora dois bósons W ou dois bósons que é um processo similar que já foi estudado no CMS anteriormente mas sem informação do PPS então agora a gente está refazendo essa mesma análise com informações do PPS então aqui a gente está buscando o decaimento radrônico em dois jatos de cada um dos bósons então esse é um sistema de quatro jatos a gente tem uma correlação que a gente faz para separar os eventos aqui entre o que é WW e o que é ZZ então usando o Monte Carlo a gente consegue determinar uma região onde vai ter mais provavelmente a parte de WW e a parte de ZZ para separar essas informações e com a correlação entre o CMS e o PPS a gente consegue determinar uma região de sinal que é esse losangos em verde aqui onde vai estar os eventos que a gente espera de sinal e aqui nesses dois braços a gente tem os eventos que vão ser contaminados com PILAB que a gente não espera ter sinais aqui nessa região e a gente faz o mesmo matching que a gente fez anteriormente para gama a gama buscando uma região de massa que vai ser com uma massa de um sistema central WW e ZZ no máximo de dois tebel a depender da configuração do feixe então para esses resultados é interessante que a gente tem um estudo para fluxo de fótons que tem uma relação com a teoria que é bem interessante para esses processos aqui e além disso a gente faz uma análise dos eventos só uma análise global de eventos correspondendo a região de sinal a região de background a gente vê que tem uma boa aceitação uma boa confirmação dos resultados teóricos só um excesso aqui na parte da região O que é a região dos braços que eu mostrei aqui que a gente vai ter realmente uma incerteza grande por causa do pilot e a gente determina aqui a sessão de shopping limite para esses dois processos nessa região do detalhe todo por fim com esse tipo de análise a gente consegue fazer extração dos limites de acoplamento dos de dimensão 6 e de dimensão 8 como já foi feito anteriormente outra análise sem o proton tag e agora a gente inclui o proton tag e faz uma análise bem específica para várias constâncias de acoplamento para teoria é interessante que tem uma relação com a física teórica aqui com os modelos que são utilizados no Mad Graph para fazer esse tipo de extração e esses limites são um resultado importante que eles são bem similares àqueles que já foram obtidos no CMS com outros processos inclusivos então demonstra que o PPS está fazendo um ótimo trabalho na medida desses processos vou agilizar um pouquinho tem a parte da produção de dois quarks top que a gente faz também com processos tanto gama a gama quanto difrativo a seleção de novo vai ser bem específica para cada tipo de processo incluindo algum tipo de seleção para a parte do próton que vai estar medindo no PPS então os prótons são intactos medidos no PPS e o TT barra é medido no CMS centralmente num decaimento que pode ser em leptons ou jactos então nessa seleção aqui dá para mostrar que tem uma boa concordância com o modelo de Monte Carlo para essa parte de momentum perdido dos prótons a gente consegue ver que tem uma distribuição que foi feita aqui com o algoritmo de Pusta Decision Tree para fazer uma seleção mais interessante mais precisa do sinal para esse tipo de processo e o interessante é que a gente consegue fazer a medida desses processos para diferentes canais de decaimento em relação com aquilo que é esperado a teoria dá para ver que as medidas não estão centradas aqui com a teoria então a gente está vendo que tem uma certa tensão para essa medida a gente não observou nenhum evento mas a gente já tem um limite para a sessão de chave desse processo é interessante que o Daniel vai apresentar daqui a pouco também um trabalho sobre o TT barra em gama a gama que vai ser interessante fazer a correlação com a teoria então eu convido vocês a assistirem a palestra dele daqui a pouquinho e por fim o último resultado que eu quero mostrar só é a produção genérica a busca genérica para um processo que vai ser um z gama mais alguma coisa de nova física que a gente está buscando com o missing mass que vai ser medido a partir do momento das partículas aqui de novo a gente faz uma seleção tradicional no CMS e adiciona uma seleção mais precisa com relação aos prótons do PPS esse plot está mostrando justamente que essa seleção para prótons vai ter uma diferença drástica dependendo de como a gente faz a reconstrução no PPS a gente tem formas diferentes de fazer essa seleção então isso vai trazer uma incerteza na medida que os autores do PPS fizeram justamente uma inserção aqui para levar em conta sempre a precisão na forma de reconstrução então os resultados foram a gente conseguiu bastante eventos com esse tipo de perfil utilizando a informação do CMS a gente consegue mostrar que os resultados são coerentes com a parte de o missing mass a gente não vê nenhum evento que tenha claramente aqui uma evidência de nova física mas é interessante que a gente demonstra que a gente consegue fazer esse tipo de análise usando dados do PPS também e a gente extrai aqui os limites para a seção de choque nessa região de massa que a gente está acessível com o PPS que é de 600 até 1.6 TF e a gente consegue traçar esses limites para a seção de choque nos diferentes canais de decaimento para o Z e um PP indo em gama X então só para concluir já acabou meu tempo só para salientar que os resultados iniciais com o CMS e Totem foram bem interessantes tanto em RAM 1 e RAM 2 a gente conseguiu demonstrar a capacidade de fazer essa medida conjunta que levou então finalmente a gente ter o PPS como sendo um detector desse trabalho conjunto das colaborações e a gente tem resultados interessantes já primeira vez apresentando resultados de gama a gama em gama a gama para anômalos e primeiros estudos para nova física então esperamos que futuramente logo a gente tenha resultados bem interessantes já trazendo novas informações do modelo padrão mas principalmente de nova física obrigado pessoal desculpe passar o tempo ok pessoal alguma pergunta rápida para o Gustavo Vitor estão me ouvindo? Boa tarde Gustavo qual é a perspectiva de medir jet gap jet fazendo o tag dos dois prótons no estado final isso vai ser interessante de ser feito a gente tem estudos prontos para começar esse tipo de análise a possibilidade é grande a questão só é ver se a gente consegue fazer com o RAM 2 isso ainda ou se a gente vai começar a coletar dados do RAM 3 para fazer uma análise mais precisa mas nada impediria a gente fazer esse tipo de medida então vamos ver se a gente consegue trazer esse resultado no futuro próximo Seixas posso fazer outra pergunta rapidinho com relação à análise do top vocês não consideraram os processos de produção via pomerom pomerom nem via gama pomerom isso me chamou atenção na análise de vocês não está considerado esses canais de produção que tu tem prótons intactos Na verdade com uma busca que inclui a informação dos prótons a gente está buscando qualquer tipo de interação elástica que produza os tops especificamente a gente realmente não olha se é gama pomerom se tem uma informação mais particular sobre isso mas a gente está fazendo uma busca numa região onde seja gama gama ou seja nesse modelo em KMR de produção de pares se a gente consegue ver alguma coisa mas claro que a gente pode fazer uma análise Isso é um limite superior experimental por assim dizer Exato O que me chama atenção quando faz análise em termos de Monte Carlo de canais possíveis que poderiam gerar estado final não está considerado esses dois canais não estão considerados esses dois canais Exato e de certa maneira a gente tem uma boa concordância mas eventualmente a gente inclui esses dois caras talvez seja interessante ver como é que eles se comportam ali dentro pode ser algo que a gente pode aprimorar aqui foi feito só para 2017 eventualmente a gente pode fazer para mais dados e também influir esse sinal Ok, obrigado Então vamos adiante pessoal Mari Silvia Olá pessoal vocês conseguem me ouvir bem? Sim vendo e ouvindo tudo bem? ótimo então tá bem deixa eu então compartilhar minha apresentação estão vendo? Beleza pode ir Então boa tarde então a todos é com muito prazer que nós vamos fazer a apresentação sobre a busca de produção de pares de bós de Higgs no estado final de Higgs resultados trazidos então junto ao nosso trabalho com a colaboração Atlas então eu acho que eu vou nos primeiros slides tentar convencer vocês que essa procura por Dye Higgs é algo muito legal de se fazer então acho que a primeira parte dessa busca ela está ligada ao contexto da busca por esses por essa produção dentro do contexto do modelo padrão o modelo padrão ele prevê então o acoplamento trilinear do Higgs como nós podemos ver aqui nesse primeiro diagrama de Feynman que demonstra então os processos os diagramas cuja produção dominante por gluon gluon é a é a responsável então pela nossa busca dentro do modelo padrão a motivação maior é que dentro do modelo padrão quando nós estamos fazendo então a a interpretação a partir da expansão do potencial do campo de Higgs a gente até o até o momento de hoje apesar de todas as medidas de acoplamento de Higgs único que estão sendo muito bem sucedidas mas a medida desse auto acoplamento ela é uma sonda direta para que a gente entenda a dinâmica do potencial do campo de Higgs ou seja ele é responsável pelo nosso entendimento assim completo sobre o mecanismo de quebra de simetria eletrofraca e por que que isso é importante porque afinal de contas a gente ainda não conhece detalhes da dinâmica desse potencial e fundamentalmente ele depende de dois parâmetros da massa do Higgs e do valor da expectativa do vácuo e veja que esse potencial ele pode assumir quaisquer formas né então o conhecimento direto disso ainda é mínimo né então por isso que dentro do contexto do modelo padrão a gente tem essa essa motivação como o nosso guia maior se a gente pegar então a sessão de choque de produção de pares de Higgs no LHC a energia de colisão atual nós vamos ver que ela está na hora de aqui de 31.1 Fentobarns o que indica uma sessão de choque extremamente baixa justamente porque esses dois diagramas interferem destrutivamente quer dizer o diagrama que nos interessa para o autoacoplamento ele acaba então sofrendo através da interferência destrutiva com o acoplamento via Higgs Fermion Yukawa tornando assim essa busca bastante desafiadora só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza a sessão de choque de produção de Dai Higgs no modelo padrão é mil vezes menor do que de um bóson de Higgs então do ponto de vista da perspectiva para o raio luminósito LHC é um dos tópicos de física mais projetados né bom então se a gente não tem muitas esperanças dentro do modelo padrão a ideia então é tentar procurar então acoplamentos anômanos para a busca não ressonante então há vários estudos fenomenológicos que indicam então que se houver acoplamentos anômanos ou seja desvios do valor em relação ao valor unitário do modelo padrão nós poderíamos então ter efeitos de nova física e aqui a gente tem aqui por exemplo dois estudos de variáveis cinemáticas aqui no caso que indicam como que os diferentes valores do autoacoplamento do do autoacoplamento trilinear do Higgs sofre influência então em função a cinemática realmente é bastante influenciada por diferentes valores o segundo mecanismo de produção mais dominante no LHC é a profusão de bósons vetoriais então nesse caso os diagramas que mais nos interessam são esses que são sensíveis tanto ao acoplamento trilinear como ao acoplamento quártico mas veja aqui que o valor da seção de choque é ainda significativamente muito menor do que no mecanismo de fusão de gluons uma outra possibilidade da busca agora no contexto de física de além do modelo padrão é procurar por ressonâncias que podem tanto no caso ambas aqui denotadas elas são partículas pesadas que decaem em dois bósons de Higgs no modelo padrão tanto pode ser escalares como ressonâncias de spin 2 como aqui no caso do graviton dos modelos de random syndrome isso daqui está ligado a modelos de dimensões extras bom agora vou falar um pouquinho das assinaturas experimentais que estão disponíveis no Atlas a gente tem um menu de estados finais sendo explorados mas todas essas análises e é importante que a gente tenha isso em mente nós procuramos então ter um compromisso aqui entre o fator de ramificação de cada uma delas e uma pureza dos estados finais o que eu quero dizer aqui é que não existe nenhum canal dourado diferente por exemplo do que havia na busca de single Higgs então veja que no Atlas nós temos assim essa variedade de estados finais que já foram publicados Higgs para 4B é o canal de maior fator de ramificação e aí nos casos os canais que tem estados leptônicos como seus estados finais são aqueles que apresentam os sinais mais limpos então a gente tenta manter esse equilíbrio entre fator de ramificação e pureza dos estados finais em termos de assinaturas no detector o nosso canal BBTalTal aqui está no meio caminho entre essa tentativa do compromisso bem além nesse quadro ambos os mecanismos de produção são explorados tanto por fusão de gluons como por fusão de bósons vetoriais as análises também trabalham em regimes cinemáticos diferentes de aceitação que são complementares tanto regime resolvido como regime denominado boosted e eu vou trazer aqui um pouquinho só um 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 do detector atlas porque o Marco já conversou um pouquinho a respeito dele com vocês mas eu gostaria de chamar atenção que o que assim conduz toda a tecnologia de cada um dos nossos subsistemas está sempre sendo liderado então por um physics benchmark que está por atrás por trás disso então por exemplo no caso da calorimetria né no calorímetro eletromagnético a gente vê aqui por exemplo que o objetivo maior era maximizar a sensibilidade a sensibilidade para gama gama o que faz por exemplo com que bb gama gama seja um canal um dos mais sensíveis para nossa busca e eu vou mostrar isso para vocês nos próximos slides justamente por causa da resolução que a gente obtém no espectro de massa invariante do sistema de fótons né então aqui um quadro do atlas só para a gente ver como que foi o ram 2 em termos de luminosidade considerada boa para a física e eu vou agora conversar especificamente então sobre o trabalho junto da análise de da higgs decaindo para bb tal tal a análise procura faz a busca então em dois estados finais canal totalmente adrônico e o canal semileptônico e no slide anterior a gente tem dois eventos display de eventos com as características topológicas de cada um desses estados finais em termos de estratégia da análise é uma análise extremamente desafiadora como eu já disse o bb tal tal ele tem o terceiro maior fator de ramificação dos canais acessíveis é desafiadora por conta da reconstrução dos taus radrônicos e também por menu de trigger sofisticado que nós utilizamos é complicada por conta né a gente tem neutrinos nos decaimentos dos taus então são os nossos maiores desafios como eu disse são esses dois estados finais com os quais nós trabalhamos cada um com seus fatores de ramificação nós fazemos busca não ressonante ou seja modelo padrão e ressonante num intervalo de massa de uma ressonância que está ligada a um escalar pesado que decai em dois pares de rigos do modelo padrão as nossas principais contaminações de fundo são top anti-top e aqui single top entra também aqui e também zebosam mais jatos de sabor pesado também temos contribuições de single rigs e também aí no caso os taus falseados que entram tanto aqui nos jatos de multijatos de QCD como também para jatos que falseiam os taus em decaimentos top anti-top agora vou começar a colocar um pouco dos resultados para vocês do ponto de vista da procura não ressonante nós obtivemos um valor relativo em relação a seção de choque do modelo padrão observado de 4.7 gostaria de ter uma atenção para vocês que o nosso resultado anterior do primeiro período de coleta de dados do RAM 2 quando a gente tinha apenas 36 em vários cantobarns nós estávamos obtendo 12.7 como limite de seção de choque de produção limite superior né e por que que houve essa significativa melhoria 50% a gente garante que é por conta do aumento da luminosidade mas o mais importante para a gente no físico experimental é que a reconstrução e a identificação tanto dos taus radônicos como dos bidjets foram muito melhoradas além do novo de novos triggers que entraram né para o período de 2017 2018 e outros melhorias na análise principalmente nas técnicas de por aprendizagem de máquina o resultado ressonante demonstra que no intervalo de massa considerado nós temos por canal totalmente radônico e semileptônico uns excessos né e combinados a gente tem aqui um excesso local de 3 sigmas voltando agora para para a nossa análise em termos de observação dos resultados para para o capa lâmbida né que é para o acoplamento anômalo a gente conseguiu excluir em limites observados aqui o acoplamento anômalo do do bóson de rixx em nesse fora desse intervalo entre menos 2.4 e 9.2 e agora só para que vocês tenham uma ideia de como esses resultados se apresentam combinando os três canais mais sensíveis da busca no atlas combinando BB gama gama BB tal tal na busca não ressonante e também para o acoplamento anômalo no caso a gente apresenta hoje os limites mais restritos na com relação a a a valor relativo da sessão de choque de produção de rixx e também para o acoplamento anômalo chegando a 3.1 observado aqui em relação a relativamente relação a sessão de choque do modelo limite superior de produção do ponto de vista da combinação dos três canais mais sensíveis para buscar ressonante a gente tem um excesso local em 1.1 tev que representa 3.2 sigma localmente e trazendo mais um pedaço em termos de motivação para essa análise recentemente nós começamos também a trabalhar com a possibilidade de fazer a busca de produção por pares de boson de rixx dentro do contexto das teorias de campo efetiva então por que que isso é interessante porque a gente pode fazer uma medida mais generalizada do autocopulado trilinear do rixx a gente pode também explorar cenários além do modelo padrão em que a gente está trabalhando com energias aqui muito superiores àquelas do lhc a gente tem um bônus aqui porque o kappa lambda framework que é a busca dos acoplamentos anômenos cujos resultados a gente mostrou anteriormente ele já é um bônus porque ele já entra na teoria efetiva de campo que a gente vai utilizar para análise e no caso desses dois frameworks o que a gente vai causando é o rixx eft esses são os diagramas dentro do contexto do modelo padrão e aqui os acoplamentos que estariam fora do contexto do modelo padrão então na realidade nessa lagrangiana de rixx eft a gente tem cinco operadores que serão considerados como eu disse os do modelo padrão e esses de além do modelo padrão então veja aqui por indicação dos teóricos a sugestão foi que a gente tivesse um teste aqui de sete pontos sete pontos de referência desses coeficientes de Wilson para que a gente possa então ter uma representação da forma do espectro de massa invariante do sistema de rixx que é basicamente a mesma coisa que a gente faz naquele Kappa Lambda Framework para acoplamentos anômanos então cada um das variações desses acoplamentos dos espeficientes de Wilson está colocado aqui nessa tabela declaro dentro do modelo padrão os valores aqui são unitários e os outros do modelo padrão obviamente fora do modelo padrão são nulos e os outros benchmarks aqui cada um com uma variação desses valores desses parâmetros e depois então de todo esse procedimento de reweighting nós temos aqui uma varredura sobre a seção do choque de produção o limite superior para a seção de choque de produção para cada uma dessas benchmark models aqui a gente destaca essa varredura para dois dos coeficientes de Wilson aqueles que são mais sensíveis à produção de Dye Higgs e finalmente para não explorar o meu tempo é a última slide nós estamos aqui fazendo uma referência a estudos de projeção onde os resultados do Ram 2 que nós acabamos de mencionar eles são extrapolados no contexto do modelo padrão no contexto de Ray Luminosa Leite C nós fazemos quatro quatro hipóteses né para as incertezas sistemáticas no a energia de colisão a 14 Teve né nas condições do 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 Ray Luminosa Leite C onde a gente não tem nenhuma incerteza sistemática isso é um dos cenários aquilo que a gente chama de baseline é quando a gente considera as incertezas teóricas reduzidas pela metade e aí a gente faz um scaling das incertezas sistemáticas que nós tivemos no Ram 2 em função de orientações dos grupos de performance do Atlas ou um outro cenário é quando nós temos todas as incertezas sistemáticas do Ram 2 outro onde a gente só tem a gente negligencia todas as incertezas do Monte Carlo e aqui quando a gente considera apenas metade das incertezas teóricas então para cada um desses cenários nós fizemos então o estudo de como o acoplamento anômala do Higgs se comportaria e a gente teria por exemplo uma evidência de produção de Dai Higgs nesse intervalo de capa lâmida e a observação nesse intervalo de capa lâmida então vejo aqui como a significância do sinal ela vai para cada um dos cenários evoluindo em função aqui da luminosidade integrada finalmente esse é o meu é o meu resumo eu não quero tomar mais tempo de vocês mas eu gostaria de chamar a atenção que o Atlas apresenta resultados bastante significativos no canal BB tal tal para busca não ressonante e ressonante nós começamos a entrar dentro do contexto dos EFT benchmarks todos esses resultados eles só foram possíveis por conta de melhoria na nossa na reconceição dos nossos objetos no estado final que nos interessa ali obviamente no aumento da luminosidade e os estudos de projeção para o raio luminosa lei de si mostram que acho que a gente está no caminho certo agradecendo a atenção de vocês muito obrigada valeu Maricilvia alguma pergunta aí para Maricilvia tem um tempinho aí de um minutinho dois ninguém se anima bom então na sequência já tínhamos já tínhamos dado aí a informação da próxima o Daniel já foi anunciado Daniel agora é outra vez Oi Seixas na realidade quem vai falar é o Vitor tá ah tá bom tá porque o Daniel teve um probleminha e aí não vai poder participar então pediu para mim apresentar tá bem estão vendo a minha tela não estão vendo pode começar então tá então boa tarde a todos eu vou falar aqui sobre processos exclusivos né em colisões atroces na LHC esse é um trabalho que foi feito em colaboração com o Daniel que atualmente é pós-doc aqui na UFPEL por mim pelo professor Murilo da UFRJ e da colaboração LHCB e professor Maric né que é da Academia de Ciências da República Tcheca em Praga e também é colaborador é membro da colaboração Atlas na verdade esse trabalho que eu vou apresentar aqui é fruto de uma colaboração muito próxima entre teóricos e experimentais o que permitiu qualificar e muito a fenomenologia que a gente pôde realizar da expertise dos colegas experimentais que permitiram a gente tornar as nossas predições mais realísticas bom nesse talk pessoal eu vou conversar sobre dois pontos específicos um deles já foi colocado pelo Gustavo que é a discussão da produção exclusiva de quarkstop em colisões proton-próton e eu vou dedicar um tempinho também para falar sobre a produção de dois fótons e a de axon-like particles em colisões nucleares tá esses dois tópicos eles foram desenvolvidos nessas publicações obviamente não tem como cobrir todos os resultados apresentados nos trabalhos e a ideia é mostrar os principais aspectos e desde já eu fico à disposição para questões começando um pouquinho falando sobre colisões proton-próton eu acho que vale a pena salientar que numa colisão proton-próton a gente tem contribuição de diferentes canais então a gente tem contribuições dos processos nos quais além da produção de partículas eu tenho que os dois prótons dissociam além da contribuição elástica na qual nenhuma partícula é produzida e os prótons permanecem intactos a produção processo de single diffraction onde tu tem a dissociação de um dos prótons e o outro permanece intacto o processo de desdifração dupla que eu tenho que os dois prótons dissociam mas eu tenho a presença como a gente vai ver de um gap de rapidez e mais eu tenho também a contribuição de processos de difração central onde os dois prótons permanecem intactos e eu tenho a produção de partículas e a presença de intervalos de rapidez o importante aqui é que quando a gente quantifica as contribuições desses diferentes canais a gente tem que o canal não difrativo onde eu tenho produção de partículas e dissociação de ambos os prótons ele é da ordem de 50% e que os demais canais cada um deles contribui de forma significativa ou seja na realidade embora o LHC seja uma máquina descoberta a gente tem que lembrar que é uma máquina na qual a gente está testando interação forte a QCD está sempre presente na descrição das funções de onda dos estados iniciais e nas interações mais dominantes e o outro aspecto que fica claro desse gráfico à esquerda é exatamente que difração é um aspecto vital da QCD e a gente deve pensar seriamente em olhar por física nova nesses processos bom como a gente descreve reação difrativa a ideia toda é que nessas interações difrativas eu tenho que essa interação se dá pela troca de um objeto cingleto de cor que pode ser o exemplo mais trivial é o fóton mas também pode se dar através do objeto chamado pômeron que é um objeto que tem números quânticos do vácuo não carrega cor então se eu tenho uma troca desse objeto cingleto de cor aqui representado em vermelho aqui tracejado o que eu tenho é um processo característico de difração o interessante aqui é que se a gente olha o estado final associado a cada um desses canais aqui a gente tem que enquanto o processo não difrativo eu tenho a produção do número grande de partículas além do estado final desejado que é marcado em preto eu tenho fruto da radiação e da dissociação dos prótons incidentes um número muito grande de partículas associados estou olhando aqui em termos de rapidez do ângulo asimutal já no processo elástico meu detector está completamente limpo os prótons permanecem intactos nos processos de single diffraction eu tenho a produção de estado final e a presença de um próton intacto e de um gap de rapidez no processo de dupla difração eu tenho um gap e a produção de partículas fruto da dissociação dos dois prótons e no caso de central diffraction eu tenho os dois prótons intactos e a produção de partículas nessa região central portanto olhando as características do estado final a gente pode pensar claramente que os processos difrativos podem ser separados no momento que eu analiso o estado final e seja identifica a presença de uma partícula dominante no estado final por exemplo um próton intacto e a presença do gap de rapidez os colegas experimentais já falaram um pouco sobre a possibilidade atual de hoje utilizar os detectores frontais para selecionar vamos dizer medir esses prótons intactos no estado final e no caso do regime de baixo pilap identificar a presença de rapidez e como consequência combinando essas duas assinaturas separar os eventos que a gente tem interesse nosso caso aqui a gente vai focar muito em processos exclusivos que seriam processos nos quais eu tenho que meus dois prótons permanecem intactos e eu tenho a produção de partículas é interessante aqui classificar processos semi-exclusivos que são processos nos quais eu além da produção de estado final de interesse eu tenho fruto de outras partículas fruto de remanescentes por exemplo do pomerum e processos exclusivos nos quais eu só tenho meu detector completamente limpo só presente as partículas produzidas fica claro que distintamente dos processos típicos que a gente tem numa interação exclusiva onde o número de traços presente no detector é muito grande e eu tenho partículas com grande PT uma das vantagens e uma das assinaturas dos processos exclusivos é exatamente que o detector é caracterizado por muito poucos traços e essas partículas que são geradas por serem fruto de interações entre fótons e pomerons elas têm um baixo momento transverso tudo isso permite a separação desses eventos de uma forma mais clara bom o que nós estamos interessados na primeira parte desse seminário a gente está interessado exatamente em falar sobre a produção de pares de top em processos difrativos exclusivos a ideia então é que eu tenha dois prótons intactos no estado final tenha a produção de um par TT barra a questão toda é como esse processo pode se dar na verdade a gente tem três canais nos quais eu posso gerar esse estado final de prótons intactos o par TT barra e além disso dois gaps de rapidez que são processos de interação fóton fóton nesse caso eu tenho verdadeiramente um processo exclusivo porque eu tenho que como a troca é mediada por um fóton eu não tenho radiação adicional então eu tenho um gap de rapidez o par TT barra outro gap de rapidez e mais nada no detector eu posso também ter a produção desse estado final por interações fóton pômeron a ideia exatamente pensar esse objeto singlet de cor como sendo composto por quarks e gluns então eu tenho que o fóton pode interagir por exemplo com o glum desse pômeron e produzir o par TT barra nessa situação eu tenho que além da produção do par TT barra eu tenho que a gente chama os remanescentes do pômeron que surgem exatamente tendo em vista que esse objeto é singlet de cor no momento que tem interação com um de seus constituintes os demais portam cor e vão ser adronizados e mais do que isso eu posso ter interação produção do par TT barra por interações pômeron pômeron nesse caso por exemplo o par TT barra vai ser produzido pela interação por exemplo entre gluns de um dos pômerons com gluns de outro do pômeron produzindo TT barra nesse caso eu tenho mais traços no estado final gerados pelos remanescentes do pômeron nesses dois casos aqui eu tenho o que a gente chama de processos semi-exclusivos porque embora tenha prótons intactos em dois gavos de rapidez eu espero ter presente traços adicionais no meu detector entretanto se eu não olho para essa característica se eu estou olhando só para selecionar pelos prótons intactos eu devo levar em consideração esses canais para estimar a sessão de choque bom é importante salientar é que o que eu tenho controle teórico nessas contas na realidade é o seguinte aqui no que se refere interações fóton-fóton o ingrediente básico é o fluxo de fótons desse próton dos prótons incidentes isso é razoável controle porque eu estou pensando aqui em processo elástico no qual o próton permanece intacto então eu tenho um razoável controle da modelagem desse fluxo de fótons aqui eu tenho aqui a sessão de choque gama-gama-tt barra que também é bem conhecido e além disso eu tenho que nessa situação como a interação é mediada é uma interação típica eletromagnética é uma interação de longo alcance essa probabilidade de interações adicionais entre os prótons incidentes ela é pequena então esse fator que seria o fator associado à probabilidade de interações adicionais que poderiam subrimir a presença de gap de rapidez esse fator aqui é da ordem de 1 então tem pouco impacto isso contrasta fortemente com o que acontece em interações pomerom-pomerom no caso quando eu tenho interações pomerom-pomerom a probabilidade de eu ter interações adicionais ela é elevada e como consequência eu devo levar em consideração essas interações adicionais para estimar essa sessão de gap isso é uma das principais incertezas na conta referente a essa contribuição porque isso tem a ver com física soft com física soft então é fortemente dependente de modelo é muito fruto de vínculos experimentais para a gente estimar e em função disso em algumas das análises que nós fizemos nós consideramos um largo range de valores para essa probabilidade aqui de interações adicionais a fim de estimar qual seria a máxima contribuição adivinha desse canal por fim esse canal aqui de interação gama-pomerom eu espero que tenha vamos dizer possa haver contribuições de interações adicionais entretanto como em RERA onde se tinha colisões elétron-próton se estudou a produção de quarks prezados em processos difrativos e lá a descrição feita em termos de pômero resolvido demonstra que a presença desse fator não é necessária no caso para processos de interação de fóton direto então para esse fator aqui no caso de interações fóton-pômero está irrazoável vamos dizer assim está sob controle como o fluxo aqui está sob controle e a modelagem da distribuição de glúns do pômero também está nós temos razoável controle teórico sobre esse processo sobre esse e aqui embora a parte dura a gente tem o razoável controle a parte de contribuição do software nem tanto e por isso a gente analisa possíveis valores o que a gente fez nessa análise aqui publicada há dois anos o que a gente fez foi exatamente estudar essa produção de top considerando todos esses canais a gente focou no canal semileptônico a gente tratou exatamente possíveis backgrounds e reductíveis nos quais poderiam ser problemas de identificação por exemplo gama pômero em WT gama gama em WW e também tratamos a questão do problema de que dado o autopilot eu poderia ter essa misidentification do processo exclusivo tendo em vista que a probabilidade de eu ter um processo de produção de quarktop acontecendo simultaneamente com o processo elástico é elevada então poderia eu ter devido ao empilhamento prótons intactos ao mesmo tempo que eu tenho a produção de pares de quarktop no detector central só que essa produção de quarktop advindo de processos inclusivos e não exclusivos o que a gente assumiu pessoal basicamente a gente assumiu um conjunto de cortes mais ou menos padrão claro aqui a gente assumiu exatamente que os prótons seriam detectados no estado final então a gente considerou o range de XI que seria a perda de momento do próton dentro do range que é analisado pelos detectores frontais seja pelo AFP seja pelo PPS e também considerou fez análise considerando o sinal usando o FPMC background vários e mais do que isso a gente buscou tratar de forma realística o detector e a possibilidade do PILAP o que que o resultado primeiro resultado seria analisando que eu não tenho PILAP ou o PILAP é muito pequeno o que que esse resultado demonstra na realidade aqui eu tenho vamos dizer o impacto do cut flow o impacto de cada um deles mas o mais importante para nós é o seguinte se eu puder fazer uma análise com baixo PILAP o que acontece é que o sinal gamma-pomeron ele domina sobre pomeron-pomeron ou gamma-gama na realidade o processo exclusivo ele vamos dizer assim ele tem uma sessão de choque razoavelmente baixa e a contribuição dos canais gamma-pomeron e pomeron-pomeron elas são razoavelmente significativas bom isso é o ideal o mundo real acontece com PILAP infelizmente então a gente fez uma análise aqui considerando diferentes possibilidades de PILAP 5, 10, 50 o que que se observa é que novamente para 5 ainda a gente consegue ter uma contribuição uma separação razoável do gamma-pomeron e o pomeron-pomeron fica da ordem do que advém do inclusive PILAP mas ainda é possível com baixo PILAP separar o sinal de gamma-pomeron tá numa análise mais recente a gente teve por objetivo melhorar e tratar basicamente o cenário com PILAP 200 a gente teve a possibilidade de fazer atualizar o DELFS seja para baixo e alta luminosidade considerando aí os cards seja do CMS seja do Atlas e oi Seixas já deu 16 o tempo aqui já? estou contestando rápido já estou concluído só para você então só que a gente considerou aqui o TOF ou seja o Time of Flight Resolution e o que que a gente observa bom a principal conclusão rapidamente foi que a gente tem a possibilidade do gamma-pomeron de novo quando a gente leva em consideração vamos dizer processo inclusivo pomeron-pomeron e o gamma-pomeron claramente a contribuição do gamma-pomeron se salienta o número de eventos cresce significativamente e é que basicamente que esse resultado mais realístico aponta que foton-pomeron pode ser separado e mais do que isso os resultados apontam que pela primeira vez a gente pode medir a fotoprodução de pares de parque top o que não foi nunca medido e mais do que isso provar a produção de top bom eu não vou ter tempo aqui mas eu só vou comentar em dois minutos a questão de colisões nucleares tá pessoal e uma das possibilidades e motivações para estudar colisões nucleares é o fato de que a gente pode classificar as colisões em função da centralidade então eu posso ter colisões centrais onde o parâmetro de impacto é da hora de zero colisões periféricas o Spencer hoje falou né menor que a som dos raios e colisões ultraperiféricas enquanto essas colisões central e periferal são dominadas por interações fortes colisões ultraperiféricas são dominadas por interações eletromagnéticas o Spencer já apontou que na idade o LHC pode ser considerado um colisor de fótons né e a energia de centro de massa que a gente pode atingir né nessas colisões no caso chumbo-chumbo-160 chumbo-460 e pp-4500 bom o nosso grupo aqui no Brasil ele nos últimos dois anos contribuiu seja para a produção de fótons estudando o processo light by light pela primeira vez considerou em detalhe os backgrounds possíveis seja do KMR seja do processo pomerom-pomerom e fica claro da análise que o processo light by light pode ser separado e é dominante em colisões chumbo-chumbo e mais do que isso esse fato nos permite além de estudar light by light estudar a produção de ARPs tá bem que decaiam em dois fótons nesse canal tem a ver exatamente com a modelagem física nova né que é a presença de um axion e o que a gente tem exatamente é que primeiro que esse canal dependendo da massa do axion ele é dominante e fica se faz presente uma ressonância no espectro de massa muito claro e em especial nessa análise bem recente do ano passado onde a gente fez o estudo de próton chumbo-chumbo-chumbo e a gente demonstrou pela primeira vez de que a região de baixa massa né pode ser explorada no LHCB e mesmo nos detectores centrais mas em especial no LHCB e que a região de baixa massa que é inexplorada por outros para as colaborações Atlas e CMS pode ser explorada ou seja tem uma região do espaço de parâmetros aqui que pode ser explorado e mapeada pelo LHCB tá então esse é um resultado bem recente que demonstra que a gente pode expandir em colisões próton-chumbo-chumbo-chumbo a região de parâmetros e analisar a região de baixa massa fazendo o projeto considerando o detector LHCB o sumário é esse pessoal LHC é um colisor não só de prótons mas também de colisões fóton-fóton e fóton-hadron a gente tem que o top pode ser estudado nesses processos de interação exclusiva e mais do que isso embora de forma rápida eu tentei apontar que a gente pode procurar por nova física em colisões ultraperiférias que são caracterizados por um estado final extremamente limpo e que nos permite exatamente mapear estados finais distintos obrigado Seixas desculpe aí passar o tempo aí estava sem o cronômetro aqui desculpe pessoal tem tempo para uma perguntinha rápida alguém vamos lá Gustavo só uma perguntinha rápida Vitor de repente eu me passei mas como é que vocês trataram no TT Barra ali os eventos que vocês analisam com algum gerador ou com toy model não o TT Barra foi com o gerador foi toda a lei que foi a gente pegou aqui ó a gente está o sinal a gente fez com o FMC mas a gente checou com outros até com o que era possível lembrando que alguns canais não estão disponíveis em alguns geradores mas naqueles geradores que a gente tinha a possibilidade de fazer o cross check a gente fez aí no background a gente fez com todos o que dava sempre claro teve que dependendo do background considerado considerar uma configuração ou outra outro gerador tá bem? perfeito é que por isso que é difícil na análise do TT Barra que a gente fez colocar o gerador dependendo de qual for o sinal pode não ser tão trivial é não para o sinal por isso que a gente o FMC pelo menos ele consegue gerar todos esses canais essa é a vantagem então pelo menos no que se refere ao sinal a gente tem controle o problema é no background no sinal como eu disse quando a gente é possível usar um outro gerador pelo menos para checar se o FMC está bem sabe que é importante quem conhece o FMC sabe que é importante fazer o cross check sempre a gente fez mas no background aí é um problema aí tu tem que mas aí o background tu tem o pileup tu tem o pitch para fazer toda a parte de geração inclusiva que está sobre razoável controle então aí é menos problemático né claro perfeito valeu obrigado ok obrigado Vitor ok obrigado valeu vamos passar para a nossa última apresentação da Iara você pode me ouvir seixas perfeito eu vou fazer uma apresentação híbrida tá isso porque eu tive um problema com o meu computador então eu vou falar no celular e vou passar os slides no zoom se o computador não congelar tá então tem que dar um tempinho e paciência em função da minha situação tá então boa tarde a todos né como todos estão estou aqui eu não vou manter minha imagem exatamente para não sobrecarregar minha apresentação tá bom tá bem então vamos lá deixa eu fazer o share screen tá aqui beleza tá bom estão vendo a apresentação beleza tá ouvindo bem né então vamos lá então o último trabalho a ser apresentado na sessão de hoje é a busca do LP com o Niva Ringer no experimento Atlas essa é uma colaboração que o Brasil vem mantendo com a França já há algum tempo né e que vem exatamente usar as técnicas de machine learning para a busca de uma partícula com o conteúdo do ENAI de física de aliança do modelo padrão então o LP já foi citado aí o Axiom Like Particle ele é exatamente inspirado no Axiom da QCV né associado à quebra da simetria de PJ Quinn e exatamente associado também para a busca não a solução do problema da CP forte né então é um pseudo escalar e possível candidato a matéria escura né e ele aparece em vários cenários com beyond standard model não associado diretamente à quebra do problema da CP forte visto que o Axiom ele mantém uma relação muito restrita a massa e a co-planeta o LP como vocês vão ver no próximo gráfico ele não tem essa restrição né então a gente consegue explorar o espaço de parâmetros de uma forma mais ampla né que não é o do Axiom né bom ele dessa forma os parâmetros dele acoplamento e massa são totalmente independentes ele também tem uma solução apresenta uma solução para a discrepância do medida do modelo do momento magnético anômeno do NUM com a medida experimental né então a contribuição em loop do ALP ele reduz ele remove essa discrepância isso é relatado o experimento relatado na colaboração do Fermilab né do G-2 mas né faz essa medida de mais de 4 sigma e o ALP seria uma solução para esse problema ele aparece em algumas teorias efetivas como já foi comentado aqui pelo Marco Maricilvia e nós temos modos interessantes do Higgs padrão decaindo em 2 ALP ou o Higgs decaindo num bósono de gage fraco neutro em ULP né então é interessante alguns modelos que tem um conteúdo maior que o modelo padrão em termos de escalares né apresentam esse seu escalar leve que se mistura com o Higgs também outros experimentos também fazem a busca do ALP né experimentos astrofísica né mas o importante é que o LHC como o Marco falou ele continua nessa em termos do programa de física a busca das medidas de precisão e as buscas né a precisão das medidas de precisão e as buscas ok então a busca no caso do ALP esse espaço de parâmetros massa e o coeficiente acoplamento dele com fotos o coeficiente de Wilson apresenta um plano onde vários experimentos nós temos experimentos de astrofísica decaimento da Y no modo invisível cosmologia supernova etc e a parte da direita do plot ela está ligada mais aos coliders né então nós por exemplo o nosso interesse é o que é o Higgs dentro caindo um Z em um A onde o A vai em dois fótons né então esses dois fótons são exatamente a nossa preocupação são esses dois fótons essa região aqui né deixa eu botar o mouse desculpe essa região aqui ela é exatamente considera que o rico está decaindo no Z é uma região onde tem uma variedade grande de parâmetros né nesse espaço de parâmetros acoplamentos e massas né então é bastante interessante esse essa esse essa esse 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 plot né esqueci a palavra então em termos de detetor né o ALP é uma partícula instável por uma massa pequena tá ou a gente pode considerar também acoplamentos muito pequenos ele apresenta um vértice secundário ou vértice de deslocamento ele tá olhando um pouquinho no detetor né e decai em parte né a gente pode ter uma fração deles razoável que decaiam dentro do detetor então a habilidade nossa é propor acoplamentos e massas pontos de massa de forma que a gente consiga identificar esses dois fótons né a gente sabe que o líquido de árvore tá a um metro e meio do ponto de colisão então a gente tem que variar um pouquinho ele pode cair um pouquinho dentro do detetor e assim mesmo identificar esses dois fótons né o modo dominante decaimento a gente vai considerar 100% em fótons mas existem outros diagramas de Feynman e Lupe né com outras contribuições menores do que essa que seriam ferros posados no caso top e aqui a largura de decaimento dele baseado num modelo de teoria afetiva né e essa largura de decaimento proporcionar a massa dele a curva né então a nossa preocupação são com objetos de gama exatamente fótons e elétrons porque é o calorímetro do magnético que vai dar informação dos fótons então depósitos de energia nas células do calorímetro elas são reconstruídas né e com essa informação e os traços no detetor interno nós podemos fazer em paralelo a identificação reconstrução de fótons e elétrons né eles são quase que em paralelo eles geram aqueles chuveiros né então a gente busca esses clusters de energia no calorímetro né e nós vamos utilizar algumas informações vindas dos traços das diferentes camadas de calorímetro eletromagnético ele tem mais de uma camada quatro camadas e a informação do vazamento hadrônico no calorímetro hadrônico né então dessa forma a gente consegue saber a origem quem é o o cháu é o elétron fóton né então existe técnicas que usam uma janelinha que vai correndo brincando andando né em determinada dimensão exatamente vai escaneando o calorímetro eletromagnético pra buscar essas sementezinhas dos clusters né e isso tem que ter um padrão uma energia mínima de transversa de 2.5 teve a reconstrução de jatos para os elétrons são feitas em duas subetapas ou seja tem o algoritmo por trás a identificação do eletro acontece também finalmente com traços e energia depositada com o algoritmo e o fóton ele tem uma identificação diferente do elétron que é baseada em variáveis discriminantes que mostram o desenvolvimento lateral ou longitudinal dos chuveiros né então ele combina esses esse desenvolvimento espelho lateral e longitudinal né e o vazamento no calorímetro hidrônico né tá bom então quais são as estratégias para esses objetos nós temos a usuais shower shape a proposta um neural ring um rp mapping e quarto ring e strips essas técnicas estão muito relacionadas e nós não podemos esquecer de um problema que é a questão do cross talk né no calorímetro eletromagnético e porque as conexões elétricas levam essa conversa entre as células então nós temos contribuições tanto resistivas capacitivas e indutivas então o que que acontece na hora de reconstruir o sinal a energia degradada e o tempo de reconstrução quando você faz isso você vai alterar as shower shapes né então dando assim um problema adicional para identificar a partícula né tá bom então vamos aqui ao shower shapes né então são todas as relações são relações de energia depósitos de energia em determinadas dimensões em eta fi né nas células de calorímetro eletromagnético e elas são suficientes são necessárias porque eu consigo identificar o fórum dos jatos de QCD então tem várias delas aí e que identificam são obtidas na segunda camada na primeira camada com dimensões janelinhas maiores ou menores né a técnica do Neural Ringer né ele é um trabalho que é desenvolvido pelo Cluster Atlas né principalmente o Rio mas tem uma comunicação muito grande do pessoal da Bahia da UERJ e exatamente ele usa né todas as camadas do calorímetro né e então ele vai construir né usando essas camadas e centradas no baricentro do Cluster tá então cada em cada anel a gente tem uma coleção de células em torno das primeiras né então a variável interessante é a soma das energias transversas de todas as células tá que estão dentro do calorímetro isso é um trabalho é uma análise em andamento né aqui finalizando a note e e aqui então eu disponho mais ou menos a ideia dos anéis pré-sampler a primeira camada a segunda e a terceira camada do calorímetro eletromagnético e aqui pro radrônico tem células muito maiores né a granularidade é totalmente diferente dessas aqui né do calorímetro eletromagnético então quarkering strips tá então o que que a gente faz o que que se faz se aumenta essa granularidade exatamente porque o chuveiro o chávezinho não é simétrico não tem nenhum compromisso de ser simétrico então ele pode capturar uma informação assimétrica do chuveiro então a gente pode fazer uma diferença por exemplo entre um foto e dois fotos essas seriam as topologias à esquerda quarkering e super strips à direita então quarkering nós temos quatro quadrantes etc aí o RP que é exatamente uma largura de chuveiro efetiva também é uma quantidade discriminante que é usada na deteção do elétron o pessoal tem prática com isso e ele considera ele faz uma pondeira os sinais que tem o formato de anel como a função da energia e a distância dos anéis ao centro então vamos lá agora nós vamos falar de uma forma geral o que é jato jato em termos é definido em termos de depósitos de energia nos calorímetros nas células de calorímetros identificados por um algoritmo nós temos os dois principais que é o sequencial e o cone esses cones todos eles são bastante conhecidos e exatamente eles esses algoritmos de uma forma em geral pensam sempre em que cd óbvio são os jatos dominantes nas colisões próton próton e elas devem ser esses algoritmos devem ser salvo de qualquer tipo de divergência do tipo polinear quando eu tenho um produto duas dois objetos são extremamente juntos são bem próximos isso pode levar a uma divergência e a questão da divergência infravermelha que está associada a pequenos momentos ou praticamente zero então esses algoritmos eles têm que estar protegidos desse tipo de problema tá bom então a ideia é reconstruir pegar esses objetos e dizer que isso aqui é um jato então de uma forma geral a gente pode ter jatos formados por single foto chover não é um jato na realidade né claro que no calor é eletromagnético nós podemos ter também fóton jets são fotos polineários single elétrons e elétron jets e jatos de QCD então a nossa preocupação são com os dois fótons que vão sair do LP e que podem ser interpretados como jatos de QCD então se o nosso LP é altamente bústido né ele vai ser vai falsear e nós vamos observar e identificar um único fóton então esse é o desafio separar um fóton de dois fóton então abaixo essa figura mostra exatamente no regime em que nós temos um momento muito pequeno eu consigo resolver esse bóson aqui em dois jatos seria o resolve do regime porque eu tenho dois jatos eu separo os dois jatos eu identifico a substrutura né desse objeto aqui em compensação quando eu vou para o booster eu tenho uma dúvida isso aqui é um W um Z1 ou isso aqui é um jato proveniente de quark glu tá então o Lundjetplane é uma técnica né um trabalho teórico né e que exatamente usa a questão dos observáveis associados à substrutura dos jatos né isso aí que vai exatamente distinguir o boosted bóson eletrofrato dos chatos formados por quark e glu então ele é criado para os jatos individualmente através da repetição exatamente eu peguei uma palavra aqui que eu acho horrível que é desconstrução do jato eu vou agora de trás para frente esse Cambridge é bem interessante o algoritmo de reconstrução do jato ele vai pegando os mais próximos ele tem parâmetros até ter o parâmetro do tamanho do jato ele vai pegando os mais próximos mais energéticos ele vai fazendo pares dois a dois então vai construindo subjatos até chegar ao jato final então o Lund faz o caminho ao contrário então ele ele representa o que seria o espaço de fase de todas as emissões e é descrito por duas variáveis que é o momento da emissão com relação ao objeto que emitiu e o ângulo dessa emissão também e é mapeado num triângulo então aqui eu botei o que seria o jetpore com as partículas emitidas então o Lund a representação é simpática é um triângulo nós temos dois jatos a esquerda e a direita desculpa esquecendo aqui esse jato aqui tem duas emissões e esse jato aqui tem uma única emissão sendo a próxima uma secundária então o diagrama é representado cada emissão também é um trianglinho aqui então nós temos esse B essa emissão B ela tem um ângulo maior que vai para a esquerda o vermelhinho um ângulo menor os momentos diferentes esse aqui nós vemos aqui um pontinho que é um triângulo e o outro trianglinho nasceu dele que está relacionado aqui então o Lund de jetplane primário porque tem secundária terciária etc nesse aqui eu tenho dois objetos dois pontos estão dizendo esse é o meu jato aqui não então esse é o problema na representação primária ela nem sempre traz toda a informação do jato então basicamente a gente pode ir para as outras ordens secundária terciária em trianglinhos e assim eu tenho o Lund Full total que exatamente está nessa figura central aqui esse está total ele está mostrando que essa aqui é uma emissão depois essa aqui depois esse aqui tem somente emissão mas esse tem outra emissão secundária então a maioria dos trabalhos foca o primário somente ele porque ele já é o suficiente as informações são suficientes mas a omissão dessas secundárias terciárias elas levam então a perda de informação é claro que nós já temos essa esse Lurdinette né que é o Jack Peggy e eu esse eu vou ter as principais referências de Lund enfim que é o pessoal Gaiden Salam o Soyer o Draier e o e o aquele esqueci o nome dele acho que está todo mundo aqui tá então esses são os 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 o que que ele faz ele mostra as diversas o que que são as as religiões diferentes do mundo de atleta são as regiões cinemáticas à direita mais especificado e a esquerda é um um plot associado a jatos de QCD somente o Lund primário com uma energia de 14 teve PT transverso desses jatos 2 teve e reconstrução do Pitcha com o Tume que é o Monash então nós vemos que tem essas regiões né mais povoadas essa região aqui exatamente bem interessante oi 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 levei um susto desculpe oi 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 desculpe 16 minutos tá bom mas o Vitor teve bastante então eu vou pedir então aqui são eu já estou terminando já são as diferentes regiões que nós podemos explorar perturbativa não perturbativa etc então esse aqui já é um busto de W que tem uma diferença muito grande no Lund dos Jatos né e vocês veem uma formação aqui diagonal isso é a massa do W do bóson W e aqui essa região vermelha interrompida que não é outra bastante pronunciada então finalizando as atividades são para o RAN3 e o modo de alta luminosidade então está fazendo nós estamos implementando e buscando um algoritmo de seleção de células baseada nos Jatos e regiões de interesse obviamente vamos construir adicionar essas variáveis do ringer os ringer quarter rings e strips exatamente para fazer a separação fóton de zero que seja exatamente outra coisa é o boost de diphotons então é um trigger para acionar para esses diphotons colimados também um high level trigger para identificar esses diphotons colimados o uso dos rings assimétricos também temos um novo aluno de doutorado desenvolvimento do ATENA para exatamente a questão da construção da energia e adicionar os estudos de crosstalk e também preparar a saída do ATENA para um conjunto de dados que possa ser usado nos estudos de machine learning e finalmente as atividades que continuam então a produção das samples estudando os modelos acoplamentos pontos de massa de forma a maximizar a produção então a gente vai comparar modelos inicialmente ver a região dos espaços de parâmetros que a gente pode explorar obviamente vamos usar o Medgraph primeiro uma produção privada depois para produzir os prótes de validação triggers também para um e byphoto exatamente a ideia nossa já foi discutido com o grupo de Grenoble que é o pessoal do Atlas os teóricos também a proposta de um Lund Jetplane para jatos de QED tem que pensar nas variáveis são as mesmas faz sentido e a forma do plano que não precisa necessariamente ser triangular é triangular exatamente por causa da QCD das divergências e se a gente pode pensar uma substrutura da QED para jatos de QED então a gente acha que essa aplicação adicionada todas as técnicas de machine learning pode exatamente mostrar um caminho de forma ou a distinguir a origem de qualquer jato seja gama PCD etc tá bom botei aqui um Lund plane para QED discutimos com os teóricos ninguém as pessoas dizem existe possibilidade mas tem que usar um algoritmo do showers e desconstruir isso então é isso que eu tenho para apresentar obrigado aí pela paciência de vocês mas eu acho que eu merecia mais dois ou três minutos tá bom deu 20 cara mais ainda esperei todo mundo né então obrigada aí qualquer coisa desculpe tem meu apoio Yara embora tenha me usado de álibi mas teria o meu apoio muito obrigada muito obrigada que bom esse é um elogio perguntas aí para a Yara pessoal ela quer mais dois três minutos vamos lá não eu tenho eu vou fazer para a Yara até para dar esses dois minutos para ela vai isso Yara a questão de limite inferior em massa que vocês conseguem acessar de vínculos no ALP qual é a limitação que vocês têm assim no Atlas como é que funciona opa vamos lá primeira questão do detector tá um metro e meio se você tiver um ALP muito leve assim ponto cinco geve ele vai embora ele vai aparecer do outro lado do Atlântico entendeu não dá então você tem que combinar o que a gente chama de decay lens né que é a distância entre o verso primário e o secundário tá isso vai depender da massa então massas maiores ele anda menos mas de repente nem vai no calorímetro os focos nem chegam no calorímetro da eletromagnética tá então uma questão mesmo do detector tá que a gente tem é um metro e meio tá essa é a coisa agora a gente pode explorar nessa região que você viu né a gente pode explorar massas 0.5 1 geve tá no mar 9 7 geve por aí tá porque tem que ficar naquela regiãozinha do plano de parâmetros tá bom é porque na verdade o problema é que em baixa massa também os dois fótons vão estar muito vamos dizer assim colimados juntos né isso é a separação entre dois fotos e não ter o problema de identificar de forma errônea como sendo um fóton só né pensando assim passando a fase já no intervalo de massa onde decai no detector né mas mesmo assim como a massa baixa eles vão ser muito colimados os dois fótons né vão embora entendeu e assim vai ser difícil de você primeiro que eles podem em baixa massa eles estão embora e segundo exatamente essa essa estrutura desse 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 shower que a gente pode não conseguir distinguir agora é aquilo negócio né tem o ringer aí tem tem o strips tem enfim quarter rings quem sabe essas técnicas também nos ajudem a ter uma 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 ajuste fino um detalhe fino que é o que a gente precisa mas ninguém sabe né só botando lá mas não pode ser muito leve por causa da distância que ele vai percorrer o decay lens ele vai embora aí não serve entendeu exatamente a questão de ser muito colimado tá em desenvolvimento também no atlas o neuroringer para baixa energia e em questões de boosted ele vem dando bons resultados então pode ser que inclusive era era bom a gente ir para o lado do que o Mikhail faz né a gente tem usado o neuroringer padrão né do trigger mas esse que vai entrar agora também cobrindo abaixo de 15 talvez seja o que interessa mais a vocês é isso aí o Bertrand até quer que a gente pegue os jatos os algoritmos de jatos eles começam a partir de 15 GV tá e a gente ele quer baixar isso a gente quer não tem nenhuma restrição tá mas ele quer baixar esse limite que é importante essa versão que a gente está preparando para o RAN3 que cobre abaixo de 15 também é é interessante vocês combinarem ela com o chamado V8 né do do Ringer tá bom isso aí ah não isso a gente está atento mas foi bom ter mencionado tá muito obrigado aí desculpe aí qualquer ok pessoal então com isso não sei se o se o Marcelo está na área para encerrar o a gravação tá ligado Marcelo vou parar vou parar vou parar